Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 398. Eu sou Rafael Arinelli e acabou 2020. Oi, gente, aqui é a Bárbara, do Ana Bnerd. Sua vontade de lutar com os seus demônios faria os seus anjos da guarda cantarem. Oh, muito bom. Oi, gente, eu sou o Diego Quagra, e que os deuses do cinema, do teatro, do blues, ajudem que 2021 seja um ano muito melhor do que esse foi, do que a gente precisa. Nossa, nem fale, nem fale. Eu sou o Daniel Cury e eu só quero a minha Coca-Cola. Só traz minha Coca-Cola. É isso aí, não é pedir muito, né, uma Coca-Cola, pô? Não, só isso, né? Muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse Podcast Cinemação 398, último podcast de 2020. Sim, eu e o Dani vamos tirar aquelas férias merecidas. O Dani, inclusive, já tá de férias, né, Dani? Porque você tá gravando com o pé na areia, não é isso? Não, literalmente, mas tá aqui pertinho. Pois é. Tá certinho. Vai pareia de máscara, mas vai pareia. É isso aí. E a gente hoje vai debater aqui, né, esse filme que chegou recentemente na Netflix, A Vó Suprema do Blues. Último filme aí do Chadwick Boseman, filme com Viola Davis e tal. A gente vai debater esse filme aqui, lembrando você, ouvinte, né, que vamos dar spoiler. Então, se você não viu o filme, o filme está na Netflix, vai lá ver, tá fácil de assistir. Agora, se você não se importa com spoiler, fica aqui com a gente, porque a gente vai ter muita coisa legal pra falar sobre esse filme. E pra bater esse papo aqui, a gente tá com esses dois convidados sensacionais aqui. A Bárbara, que veio lá do Wannabinerd, ela que já esteve com a gente aqui várias vezes. Bárbara, seja bem-vinda de novo aqui no Cinemação. Obrigado pela sua participação aqui. E queria que você contasse o que é o Wannabinerd. É só, assim, um manifesto? Oi, gente. Nossa, obrigada aí, de novo, pelo convite. Vocês são sempre uns amores. Mas o Wannabinerd, na verdade, é um site de colaboração, né? São várias pessoas de vários lugares falando de cinema. Às vezes livros, às vezes música. Então, é meio que rotativo, assim. Não é uma coisa só. E tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio. E é isso, tamo aí. Precisou só chamar. É isso aí. E pra gente terminar bem o podcast desse ano, né? O podcast Cinemação de 2020. A gente tinha que ter uma última estreia aqui no nosso podcast, que é o Diego. Que tá vindo lá do Articines, do canal Fiz Cinema. O Diego tá estreando aqui com a gente. Então, Diego, obrigado pela sua presença aqui com a gente também. A primeira vez, né? Memorável. Último podcast de 2020. Espero que 2021 estejamos juntos mais vezes aí. Mas queria também que você se apresentasse aí, né? O que é esse canal? O que você tá fazendo lá no Articines? Conta um pouquinho aí pra gente. Ô, gente. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Estreando com vocês. A primeira vez sempre é inesquecível, né? Como já dizem em títulos de filmes. Então, cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto eu já falei pra vocês, o quanto eu gosto do trabalho de vocês. Admiro. E enquanto eles chamarem aí, pra 2021, 2022, quando for, é só me chamar que tamo aí. Então, como você falou, eu escrevo lá no Articines, do Fernando, né? Eu faço textos lá sobre filmes que estão estreando. Filmes que estreiam na Netflix, por exemplo. Eu fiz recentemente uma crítica lá do Menk, por exemplo. Mas tem críticas lá de vários filmes, de lançamentos. e alguns outros textos. E eu também tenho o meu canal no YouTube. Que atualmente ele tá meio parado. Mas eu vou logo voltar aí com mais vídeos, assim. Só dá um tempo. Mas tem lá vídeos meus fazendo críticas. Tanto sobre cinema. Falando de séries também. Também fazendo análises, assim. Coisas ligadas à arte, cultura. Esse canal é interessante que se originou de um blog. Que eu tenho até hoje. Que é um blog que eu posto textos, tal, assim. Eu pego muitos textos do Lá da Bossa. Que eu uso bastante, coloco lá, tal. Pra armazenar. Então é isso. Eu faço... Tento fazer essa conversa de ambientes, né? Por onde eu passo. Muito bom, muito bom. Então vamos bater esse papo sobre a Voz Suprema do Blues. Logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o meu começo. Agora no Repercussão. Último Repercussão de 2020. Pois é, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma jornada. De mais um ano. De mais um podcast de cinemação. E é sempre bom lembrar, né? Vocês aí. Que nós, quando entramos de férias. Como a gente faz agora. A gente usa esse período, na verdade. Pra continuar trabalhando. Só que nos bastidores. Então é esse momento que a gente para. Vai fazer a agenda do próximo ano. Vai preparar as pautas. Vai ver quem que a gente vai chamar e tal. Então tudo isso é muito importante pra gente. Pra gente organizar aqui a casa. E é esse momento também. Que você pode mandar o seu e-mail pra gente. E dizer, né? O que você achou do nosso podcast. Durante esse ano de 2020, por exemplo. Você pode mandar. Falar o que você gostou. O que você não gostou. O que você acha que a gente pode melhorar. Se de repente você não gosta de algum quadro. Como esse daqui que estamos falando. Repercussão. Às vezes você não gosta. Então manda pra gente. Que a gente vai adaptando. Como a gente fez inclusive com o plano detalhe. O plano detalhe é fruto disso. A gente tirou ele um período. Ficamos sem plano detalhe. E aí depois a gente voltou. Porque a galera falava. Putz, eu adoro o plano detalhe e tal. Daí a gente voltou com o plano detalhe. Então esse é o momento. Esse é o momento da gente conversar. Esse é o momento da gente planejar. E pra isso nós temos aqui o nosso e-mail. O contato. Cinemação.com É lá que você vai escrever. E esse seu comentário vai chegar aqui pra mim e pro Dani. E a gente já vai conseguir. Organizar melhor as coisas aqui. Tem também as redes sociais. Afinal de contas o Cinemação tá no Facebook. Tá no Instagram. Tá no Twitter. Tá em tudo que você possa imaginar. No YouTube e tal. A gente tá em tudo. É só você mandar seu comentário por qualquer rede social. Que a gente também recebe por aqui. E o nosso podcast. O podcast Cinemação. Você também pode se inscrever nele. Pode assinar ele. Pode seguir ele e tal. Nas principais plataformas de podcast que tem hoje no Brasil. Nós estamos no Spotify. No Deezer. No Google Podcast. No YouTube. No SoundCloud. Estamos em tudo. E você vai conseguir encontrar a gente aí facilmente. É só você ir lá se inscrever e tal. Que você vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente tá fazendo. Além de você poder também ser notificado quando sair um episódio novo. Então é isso que a gente tem aí de comunidades. De contatos e tal. Pra que você possa estar próximo da gente durante esse período de férias. Certo? Certo. E a gente tem uma comunidade muito importante. Que é o nosso grupo no WhatsApp. Sim. Verdade. E o nosso grupo no WhatsApp só é possível pra quem é patrão ou patroa. Pra quem é madrinha ou padrinho do Cinemação. E pra fazer isso é simples. É só você entrar no cinemação.com.br Contribua. Escolher lá. Ou ir direto no botão Contribua lá no Cinemação. E escolher uma plataforma que for melhor pra você. Um valor mensal. Que couber no seu bolso. Que você achar que a gente merece. E você vai ser patrão do Cinemação. Ao fazer isso. Você vai participar do grupo. Você vai ganhar presente anual da gente. A galera desse ano já tem lá um presentinho. Que a gente tá organizando pra mandar. Pra eles. Referente ao ano de 2020. Mas você. Enfim. Fazendo isso. E além de tudo. Vai colaborar. Pra que a gente continue fazendo o nosso trabalho. E pra que a gente tenha. Além da nossa independência. Possibilidade de melhorar ainda mais. A nossa qualidade. Tanto do podcast. Quanto de possíveis vídeos. E outros. Outros tipos de conteúdo. Então é só entrar lá. No cinemação.com.br Contribua. Lembrando também. Que outra coisa que não para aqui no Cinemação. É o nosso site. E o Telegram. Então você pode acompanhar a gente. Dentro do cinemação.com. Nosso site. Que vai estar saindo críticas. Análises. Notícias. Trailers. E tal. Tá tudo lá. Pra você continuar acompanhando. E o nosso Telegram. O Telegram. Você procura. Entra no Telegram. Vai lá e digita. Cinemação. Você vai achar. A nossa comunidade lá. Somos mais de. 175 pessoas lá. Recebendo notícias. Diariamente. Sobre entretenimento. Sobre cinema. Audiovisual. E tudo mais. Então você pode entrar no Telegram. E pode também acompanhar. Essas notícias. Certo? Dessa vez aqui. A gente não vai. Pros comentários. Né. A gente não vai. Pra parte onde as pessoas. Saíram dos seus armários. E tal. Na verdade vamos fazer um pouquinho diferente. Né Dan. Que é na verdade agradecer vocês. Por esse carinho. Por acompanhar a gente. Durante esse ano. Que foi um ano muito importante. Um ano importante pra gente. Do Cinemação. Um ano importante pro mundo. Né. Por quê? Porque a gente viu. Tudo que aconteceu. Ao redor do mundo. A gente viu. O quanto as pessoas. Foram afetadas com isso. Quantas pessoas morreram. Com tudo que aconteceu. E a gente perdeu. Muita gente importante. Durante esse ano. E a gente tem que lembrar aqui. Que o fruto. Né. Pra gente fazer o nosso trabalho. Pra gente continuar fazendo. Publicando podcast. Divulgando notícia. Indo atrás de parceiros. E tal. Fazendo tanta coisa que a gente faz. São vocês. É o combustível que a gente tem. A gente sabe que muitas vezes. O trabalho que a gente faz aqui. É válvula de escape. Pra muita gente. Por isso também. A gente não quer deixar de fazer. Né. Por isso que a gente pede o apoio. Por isso que a gente agradece também. A galera que tá lá. Apoiando a gente. Então. Eu acho que acima de tudo. Esse ano. Foi um ano de muito aprendizado. Assim. A gente perdeu pauta. Né. Os filmes caíram todos. A gente teve que se refazer. Aí e tal. Mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado. E foi um ano que a gente tem que ser muito grato. Né Dani. Por tudo que a gente construiu. Com o Cinemação. Né. Sim. Considerar também que. Além de cair pauta. Da gente ter que ficar olhando. Que filme que a gente vai falar. Né. Que as pessoas querem ouvir da gente. Eu acho que é importante também. A gente entender. Que foi um período. Em que a gente. As pessoas mudaram seus hábitos. Né. No fato de as pessoas mudarem os hábitos. A gente sabe que teve gente que. Ouviu menos podcast. Teve gente que de repente ouviu mais podcast. Né. Teve gente que. Parou de. De ter o período de ouvir podcast. Pra ir pro trabalho. Pra ir pro. Pra escola. E aí teve que. Ouvir em outro momento. E até isso acontecer. Até tudo se rearranjar. Toma tempo. E a gente entende isso. Enfim. A gente também mudou os nossos hábitos. Né. Então é todo um processo de. Reaprendizado. E de. E de. Readequar. Né. A nossa rotina. As práticas que a gente gosta. Né. Ouvir podcast. Ver filmes. Ler livros. Etc. Né. É. A gente percebeu isso. Né. Ao longo do ano. A gente foi percebendo isso. Que o nosso público. Ele. Foi mudando um pouco. Né. A gente percebeu que teve uma oscilação. Teve podcast. Que teve audiências altíssimas. Podcast que teve audiências baixas. E tal. E isso. É muito fruto disso. Que o Dani tá falando. Dessa mudança. Mudança de comportamento. E tal. As vezes a galera que escutava. Sei lá. Oito podcasts no dia. Né. Porque ia para o trabalho. Voltava e tal. Passou a escutar quatro. Porque agora só escuta. No momento que tá lavando a louça. Ali e tal. E tá escutando menos. E de repente um desses quatro. Fomos nós. Entendeu. A gente saiu da lista de prioridade das pessoas. E eu não vejo problema nenhum com isso. Assim. É justamente por isso que eu acho que a gente tem que agradecer. Claro. E até por isso que eu propus para o Dani. Da gente fazer esse repercussão. Um pouco diferente. Porque o ano foi diferente. E a gente nunca parou para conversar assim com a nossa audiência. Então eu acho que isso era importante. Da gente finalizar esse ano. Agradecendo demais assim. Quem continuou com a gente. Quem ficou aqui com a gente. Conversando. A gente conseguiu fazer coisas diferentes esse ano. A gente conseguiu produzir coisas diferentes. Talvez tenha sido um dos anos assim. Que a gente mais produziu conteúdo né Dani. Porque a gente fez coisa para site. A gente fez coisa para podcast. Tem site novo construído. Que tá sendo construído. Cinemação vai ganhar uma cara nova em breve também. A gente também tá trabalhando nisso. Conseguimos grandes parcerias. Uma grande parceria agora no final do ano né. Que foi muito importante pra gente. E a gente produziu mais podcast ainda né. Exatamente. Exatamente. Então assim. A gente só tem que agradecer. Agradecer vocês. Pedir para vocês. Se cuidem né. Acima de tudo. Se cuidem. Fiquem em casa. Cuidem-se. Cuidem-se um dos outros né. Use máscara quando for sair. Mantenha o distanciamento social né. Que é o que o pessoal pede hoje. Não vá para a balada né. Não vá para a balada. Não aglomere. Depois né. Vai ter tempo de ir para a balada depois. Exato. Gente. A gente vai ter tempo. Para fazer várias coisas ainda. A vacina está vindo. Está a caminho. As coisas vão se acertando. Leva tempo. Precisa de paciência. Acho que acima de tudo é isso. Que a gente precisa ter paciência. Vamos continuar cobrando quem a gente tem que cobrar. Vamos continuar em cima né. Vamos continuar de olho no cinema nacional. No mercado cinematográfico nacional também. Audiovisual brasileiro né. Que está sofrendo demais com essa crise. A gente sabe disso também. Então vamos dar essa força para esse pessoal. Mas cuidem-se. Acima de tudo cuidem-se. Porque são vocês que vão ajudar o mercado audiovisual brasileiro a levantar de novo. São vocês que vão fazer o cinema continuar ativo. E sabe. Caminhando para frente e tal. Então cuidem-se. Acima de tudo cuidem-se. Compartilhe né. Esse carinho. Esse agradecimento com outras pessoas. Aproveite seu final de ano. Descanse também. Porque foi um ano muito agitado. E é só isso que a gente tem para dizer né. Muita gratidão né Dan. Muita gratidão por tudo que aconteceu. Sim. Muita gratidão. E ao mesmo tempo sem também aquela visão. Com a visão realista né. Nada de também sonhadora né. De gratidão. Gratiluz. Não. Gratidão das pessoas. Sim. E a tudo que aconteceu. E é isso. E vamos que vamos. Vamos bola para frente. Depois do descanso. Vem muito trabalho. E fevereiro né Dan. Fevereiro estamos de novo aqui. É janeiro. Janeiro a gente para. Janeiro a gente para. Fevereiro a gente. Começou fevereiro. Sexta-feira tem podcast. É isso aí. E prepare-se hein. Episódio 400 está chegando. O episódio 400 está chegando. Vai ser demais. Vai ser demais. Obrigado gente. Feliz ano novo. Feliz Natal para todos vocês que estão nos ouvindo agora no Natal. Aproveitem. Curtam as festas com responsabilidade. E até 2021. Aproveitem. Olha aqui, Cutler, eu got me some shoes. Ninguém, eu não sei estudar. Como você pagou por algo assim, Levy? $11. $4 de mim belong to Cutler. Oh, Levy disse se não fosse para Cutler, ele não tinha no new shoes. Eu não pensei sobre Levy ouro de shoes. Vamos, vamos preparar para ela. Eu não quero estar aqui, Cutler. Eu não quero estar aqui all night. Apenas quatro songs na lista. A última vez tinha seis songs. Yeah, agora eu estou pronto. Chegava na Netflix no dia 18 de dezembro de 2020 o filme A Voz Suprema do Blues. Filme baseado na peça de teatro chamada My Rain Black Bottom, que levou nessa tradução A Voz Suprema do Blues. E o filme tem a direção do George Wolfe e tem as atuações fenomenais de Viola Davis e Chadwick Boseman. O último filme a ser lançado do Chadwick Boseman, o último filme que ele gravou e tal. E tem também esse ar nostálgico, de saudade ali e tal, que ele já cria por ter essa informação. Porque foi através desse ano que a gente está hoje muito tocante também, a partida do Chadwick nesse ano. E aí a gente se depara perto do fim do ano com um filme que mostra o talento desse ator para a gente. O filme conta a história da cantora de blues, My Rain. Ela está gravando ali um álbum num estúdio com o seu tropentista que é o Levy. E toda a sua banda está ali também. E aí ali dentro desse estúdio, com esse pessoal, a gente começa a entender um pouco mais como que se dá o relacionamento ali dentro da banda com a cantora. E também entender um pouco sobre o papel do empresário, que acaba querendo controlar também essa carreira dessa cantora que é considerada a mãe do blues. Dani, diz pra gente aí, além de George Wolfe, da Viola Davis, Chadwick na atuação e tal, quem mais compõe a ficha técnica de A Voz Suprema do Blues? Bom, só pra citar também, o George C. Wolfe dirigiu filmes como A Vida Imortal, de Henrietta Lacks e Lacauana Blues, entre outros. O roteiro desse filme é do Rubem Santiago Hudson, que também fez o Lacauana Blues, do George C. Wolfe. E foi ator também, é um cara que foi também ator em vários filmes. E esse roteiro é baseado, obviamente, na peça do August Wilson. É uma peça que foi lançada em 1984 e, enfim, teve uma história de muita premiação, muito premiada no teatro, de um dos maiores escritores de peça, um dos maiores dramaturgos dos Estados Unidos, que é o August Wilson. E que é o mesmo do Fences, aquele filme que a gente já assistiu aqui, que também tem a Viola Davis, né, o Fences, ou Um Limite Entre Nós, que inclusive tem o mesmo produtor, que é o Denzel Washington, né? O Denzel Washington é produtor desse filme e foi produtor do Fences, então ele tá aí, provavelmente, numa toada aí de adaptar as peças do August Wilson pro cinema, né? A montagem desse filme é do Andrew Monshine, que é o montador de filmes como Chocolate, Gilbert Grape, O Sexto Sentido, Feito na América, entre outros. A fotografia desse filme é do Tobias Schlisler, que fez a fotografia de Uma Dobra no Tempo, ele fez a fotografia de O Grande Herói e de A Bela e a Fera, o mais recente, o filme mais recente, entre outros, né? A trilha sonora desse filme é do Bramford Marsalis, que fez a trilha sonora, na verdade, assim, trabalhando no departamento de música, né, lá do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, e fez a trilha de várias séries de TV, né? E no elenco a gente tem, além da Viola e do Chadwick Boseman, a gente tem o Coleman Domingo, né, que tá em filmes como Lincoln, Selma, ele tá no Euphoria, né, aquela série recente da Netflix também, né? Tem presença do Glyn Thurman, que tá também na série Fargo, entre outras produções, e do Michael Potts, que tá em séries como True Detective e do Noela Cartudo, né? Então são os principais nomes, tem outros, claro, mas que são os principais nomes dos caras lá da banda, junto com o Chadwick Boseman, esses atores fazem a banda, né? Os músicos que tão lá aguardando a Viola Davis, que é a Maureen, chegar pra gravar o álbum, né? Assim, são os principais nomes. É, eu achei interessante a gente começar esse papo justamente por esse lance da produção e de como, né, que o filme foi montado ali. Porque isso que o Dani falou é muito interessante da gente observar. A gente tem a produção aqui do Denzel Washington, novamente a gente tem uma adaptação, o Dani bem lembrou também de Fences, né, que é um filme aí que chamou muito a atenção, e que tinha como pilar principal ali justamente o Denzel Washington e a Viola Davis, né? Então a gente tinha esses dois ali contracenando, é óbvio que você tem os atores ali que dão todo o apoio e tal, mas a base principal eram esses dois atores contracenando e discutindo uma série de coisas e tal. Uma base bem teatral. E aqui, novamente, a gente tá falando de uma peça que é adaptada pro cinema, e de novo a gente tem como pilar principal ali a Viola Davis de um lado, só que dessa vez o Chadwick Boseman do outro, né? E é muito interessante isso, né? É interessante como a gente já começa a ver dentro desse filme justamente essa estrutura teatral. Por quê? Porque a gente trabalha com poucos cenários, a gente trabalha com diálogos riquíssimos, e que acabam trazendo pra gente toda a dimensão daquele universo que a gente tá, que é muito próximo do que Fences faz, né? E aí a gente tem que se basear justamente no talento dos atores pra que essa história seja bem conduzida, e aqui, assim como Fences, não é diferente. Então a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar nesse filme é esse, esse ar teatral, né? Vocês sentiram isso também? Essa coisa bem teatral, uma peça encenada, filmada ali pra gente? Uma característica muito comum de peça e que tem aqui, né? É a de você dar uma, assim, tá no diálogo e aí um dos personagens conta uma história, né? Sim, sim, sim. E aí você depende de se investir naquilo que ele tá contando pra se emocionar junto com ele, né? E a gente tem vários momentos, os caras contando as histórias deles, momentos que eles viveram, experiências, e claro, um monólogo, né? Do Levy, né? Que é o Chadwick Boseman, falando toda a história dele, como que ele, o drama que ele viveu e tudo mais, né? E isso é típico do teatro, é uma coisa que no teatro é muito legal, que você entrega pro ator fazer o show dele, né? Que eu acho muito legal quando você faz no cinema. Eu acho que o cinema não precisa ser sempre, óbvio que ele tem possibilidades muito maiores, né? Do que o que a gente vê no teatro, mas ele pode ser uma adaptação muito mais fiel ao teatro, como esse caso, né? Então você tem, basicamente, dependendo desses atores, né? Assim, ele permite você se aproximar deles com a câmera, né? Diferente do palco, mas ele deixa muito na cara que é uma peça de teatro. Eu, particularmente, acho isso excelente, assim. Fica muito rico, né? Fica muito rico. Se você for pensar até naquele filme do Las Vontrières, que ele não usou cenário... Ele só usou um cenário de teatro e... Ah, sim, o Dog View. O Dog View. E você consegue imaginar tudo ali exatamente por causa da força das performances, né? E pela própria direção, né? Pelo jeito que ela se conduz. Aqui, o George, ele é muito intimista também. E ele consegue fazer essa contraposição dos dois personagens muito bem, assim, né? Tanto a fonte da Viola quanto do Chadwick. Elas se destacam. Elas não têm, assim, exatamente uma luta entre si, mas elas se destacam. Eu acho isso muito rico. Eu acho que a força do teatro ali enriquece muito o cinema, com certeza. Uma coisa que eu gosto de atualizar o filme... Primeiro eu fiquei surpreso, porque eu sabia que o filme era baseado em uma peça do Augusto Wilson. Mas, por algum motivo, eu achava que ia ser meio que uma cinebiografia sobre a má. Sim, sim. Eu achava isso. E aí eu fiquei surpreso quando eu descobri que é um filme que, adaptando essa peça, ele tem bem uma estrutura de peça mesmo. Que é se passar, basicamente, centralizar a ação num cenário durante grande parte do tempo, sabe? E tentar adaptar isso. E nessa surpresa, eu acho que o filme acabou tendo soluções inteligentes, assim, que funcionam bem. Porque é como se tanto a Má quanto o Green, eles tivessem esses monólogos dele, essas sequências de diálogo que vão bem nesse estilo que o Augusto Wilson escreve, que é um texto beborrágico, muito rico, sabe? Muito intenso, sabe? Que te joga mesmo nele e eles se soltam nessas sequências do mesmo jeito que eles se soltam como na música, né? E esses diálogos têm muito um tom musical, né? Que é uma intensidade. E tanto a Má quanto o Green tem isso de... Eles têm esses demônios internos, essa paz que é roubada deles. E nos diálogos, nas falas, eles soltarem tudo isso. Eu acho que essa coisa desse cenário minimalista, de todo mundo estar preso no estúdio e vai ter que conviver com as suas tristezas, com as suas discrasias, esses combates que eles têm, esses combates verbais, né? Esse gigantismo verbal acaba se compondo com essa coisa mínima, sabe? Que o filme tem do cenário, sabe? Dessa sutileza, essa coisa minimalista, sabe? Acaba se somando as duas coisas, sabe? Isso eu acho muito interessante, além dessa grande atenção para a direção de atores, né? Que é o grande fórum do filme. É um filme muito mais de ator, eu acho, assim. Comparado com Fences, eu acho que no Fences, ele também tem esse cuidado com o elenco. Também tem esse cuidado de você perceber que aquilo é uma coisa teatral. Mas eu acho que no Fences, a gente vê uma mão mais forte do Daisy Washington em lidar com aqueles passos, com aquele elenco e lidar com aquele texto. Se eu tivesse que fazer uma ressalva ao filme, eu acho que seria... Eu acho que dá para ver que o Wolf, que eu acho que é um diretor que vem do teatro, né? Eu acho que ele tem uma carreira no cinema, mas eu acho que ele fez mais teatro, né? Do que ele fez cinema, eu acho, assim. E eu acho que você vê que ele ainda, que ele pode ter, mas que ele ainda não tem um tato visual tão grande, sabe? Para organizar aquela história, sabe? Então, às vezes, é uma direção mais simples, com um material muito pulsante. Mas ao mesmo tempo que tem isso, eu acho que quando o filme acerta na teletariedade, que é na maior parte do tempo, ele consegue ser mais firme, sabe? Mesmo assim, porque ele depende muito disso, dos atores e de entender o movimento daqueles atores, daquele espaço. É, você vê, tem uma coisa interessante disso que você está falando, porque essa parte da atuação, eu entendo, inclusive, que aqui o trabalho, o diretor precisa focar muito mais justamente como ele vai posicionar para trazer aquela expressividade do ator para a tela. Porque enquanto no teatro você tem aquele distanciamento, você não consegue pegar justamente o que a gente vê aqui, né? O suor, a lágrima, o, sabe, o cuspe no ar ali, quando está falando com raiva e tal. Então, assim, você tem minúncias ali que o cinema vai te trazer. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem essa felicidade de ter um diretor aqui que tem essa mão forte no teatro, porque daí ele começa a encaixar a câmera em posições que vão potencializar ainda mais essas atuações. Porque eu percebo muito, assistindo, assim, a sensação que eu tive foi de uma Viola Davis e um Chadwick Boseman muito entregues ao papel, sabe, cuja a direção de atores em si deve ter sido mínima, porque deve ter sido, sabe, uma coisa muito solta de, ó, você precisa entender o personagem, vai e se entrega a ele e tal. Porque é muito, assim, é muito visceral os detalhes deles, né? A gente tem monólogos deles dois, assim, que você percebe que é uma entrega muito grande, assim, e aí vem essa felicidade desse olhar do diretor de posicionar a câmera de, não, eu vou potencializar essa atuação encaixando aqui, né, uma cena que eu vou trazer esse suor, essa lágrima, esse, sabe, esse desespero aqui pra tela. É, o suor eu acho sensacional, assim, até o Diego comentou do minimalismo, né, eu acho que isso é muito importante no filme, né, então eles chegam lá naquela, naquele sótão, né, pra fazer o ensaio, e não tem quase nada lá, não é um lugar cheio de coisa, pelo contrário, é tipo, é um negócio super poderia, realmente como, geralmente, muitos palcos, né, a maioria dos palcos de teatro dramático, focado, eles são minimalistas, eles não são cheios de coisa, sei lá, talvez musicais sejam repletos de elementos, né, e ele não, ele é muito clean, assim, muito só aquilo pra você focar neles. A mesma coisa com o estúdio, quando eles vão gravar, tem os microfones, mas não tem muita coisa lá, é um lugar meio amplo. E, ao mesmo tempo, ele carrega nessa maquiagem, na caracterização, deles todos suados, então eles estão todos sempre, dá aquela coisa de que tá todo mundo com calor, tá todo mundo, né, vindo num lugar, tá num lugar quente, tá todo mundo trabalhando mesmo, né, tá todo mundo ralando. Então eles são as pessoas que estão lá ralando, tanto que, apesar disso também, né, os caras, os homens brancos, que são os donos lá, os chefes da gravadora, eles não, você não vê, né, esse suor, né, estão lá, mas não é no local de privilégio e tal. E eu gostei muito disso, você chega daquele zoom e a Viola Davis, lá, taça, assim, tá muito suada. Isso é muito importante, porque é uma coisa, é aí que ele ganha, ganha, entre aspas, claro, do teatro, né, tipo, é o que o cinema pode dar pra gente, essa proximidade. Dani, na própria cena final ali, que a gente vê a banda do pessoal que, assim, é um spoiler, né, ela grava a música do Levy, né, a banda que tá gravando, eles estão totalmente perfeitos e, né, assim, atuando como se nada estivesse acontecendo, tipo, assim, como se estivessem ar-condicionado mesmo na sala. Sim. Então você vê totalmente a contraposição das duas bandas, né. E tem um pouco disso também, porque, assim, além dessa coisa minimalista, teatral que o Dani trouxe aqui pra gente, tem também o outro lado, que é o outro texto que é muito forte, que é a questão do racismo, que daí é o que tem ali como ponto central no discurso inteiro ali. E isso que o Dani falou é muito interessante, porque a primeira cena, logo que eles chegam e tal, eles são conduzidos pra sala, eles entram, o cara fecha a porta, assim, ó, vão aí, vão ensaiando e tal, fecha a porta, pra mim, a primeira coisa que me lembrou aquilo olhando era uma senzala, entendeu? Olhei aquilo ali e falei, cara, é claramente uma senzala. O homem branco vem, acompanha eles, fecha eles ali e fala, agora vocês trabalham e eu vou ficar lá esperando, agora eu vou fazer minhas outras coisas e tal. Então, assim, todo o ambiente, toda a construção ali, a gente consegue perceber essas nuances que vão trazer também pra esse discurso racista, né, que acaba sendo muito bem incorporado na fala também dos personagens. E tem também a questão do plano de fundo, né, que eles explicam, ele tem aquela construção de como a Maurene, ela era uma rainha no sul, né, e na época estavam chamando, fazendo uma chamada, né, pra ter aquela migração pro norte, assim, pra todo tipo de trabalho. Então, porque o estúdio que eles vão gravar é no norte, né, e quando ela chega, ela chega naquele novo lugar, tão pior quanto o sul, né, e ela tem que lidar com aqueles brancos no poder, e, de certa forma, fica até um pouco desestabilizada, porque ela tem que estar sempre exigindo o que ela quer, né, e aquela correria do manager, né, do empresário e tal, e você vê que é outro mundo também, assim, o norte, né. Sim, com certeza, com certeza. Então, acho muito legal aquela contextualização no início. Não, total, eu acho legal também como o filme acaba usando muitos dos personagens, principalmente, começa com ela e depois vai muito pro Chadwick, em falar dessa questão exploratória, né, sabe, que, na verdade, tanto ela quanto ele, são só utensílios pra aquela sociedade branca se utilizar do talento deles, lucrar com isso, e eles vão passar, e outros vão vir, e esse ciclo vai continuar. Como esse meio acaba atormentando a mente emocional deles, a vida deles, assim, e acaba até privando eles de muitas coisas e dando traumas neles que eles levam, assim, eu acho que nesse sentido, o personagem do Chadwick, o texto, ele é muito bem construído, porque ele me lembrou um pouco, em um certo sentido, o personagem do Denzel Washington no Fence, sabe, assim, também é um produto do seu meio, sabe, assim, que é um cara que foi vítima de racismo, que tem um trauma horrível, né, que ele acaba revelando, né, um trauma horroroso, que ele revela numa cena vital pro filme, que ele revela, e por não saber lidar com esse trauma, ele acaba um pouco destruindo as relações que ele tem ao redor dele, e se autodestruindo também, e ao menos sempre que ele tá ao redor de um meio que ele é oprimido, assim, sabe, e aí eu acho muito inteligente, uma coisa de direção que eu acho inteligente, é que nessa hora desse monólogo, que ele desabafa, que ele fala do passado dele, a câmera, como vocês falaram, vai dando vários closes que deixam a gente mais próximo dele, sabe, e ela vai aos poucos também dando close nos parceiros dele de banda, que até então tava numa situação de confronto com ele, passando por pena e por uma tristeza muito grande, e aí pra mandar um close nos olhos acrimejados de um ator, que eu acho que é o Greg Truman, que no final do filme, spoiler é isso, mas que o personagem do Chadwick acaba, né, spaqueando no final, né, assim, então no final do filme acaba acontecendo isso, nesse momento ele olha ele com os olhos de piedade, né, que eu acho que o filme consegue transmitir tudo isso, sabe, esse turbião de traumas que acontece, sabe, ou a própria cena da Viola Davis desabafando sobre a relação do empresário dela com ela, né, que o empresário dela nunca foi na casa do empresário dela, e eles têm anos de parceria, né, então o filme acaba sendo muito sobre isso, sobre essas relações, né, o personagem da Viola e do Chadwick estão se degradiando lá, mas na verdade os dois são peças de uso, né, peças para serem exploradas, no final da conta, né, eu acho que o filme dá conta muito bem disso. Vamos, Levy, vamos preparar para jogar, mantenha sua mente na sua ordem. Ok, boys, here we go, here we go, here we go, Moonshine Blues first, Moonshine Blues, Ma. I ain't doing no Moonshine, nothing, I'm doing Black Bomb first. Come on, Sylvester, where's Sylvester's mic? Irvin, get him a mic. Uh, Ma, the boys say he can't do it. Who? Who say he can't do it? What boys say he can't do it? The band, Ma, the boys in the band. What band? The band worked for me. He stuttered, Ma. They say he stuttered. I don't care if he do. I promised a boy he could do the part, so he gonna do it. And that's all there is to it. O personagem da Ma nada mais é do que aquilo que o Levy, né, que é o Chadwick Boseman, quer se tornar, né? Sim. Porque ela pode se dar o luxo de falar que quer a Coca-Cola, que só vai gravar depois, chegar atrasada, tipo, ela tá meio que se vingando ou se aproveitando daquilo, ela fala, né, verborragicamente, ela fala lá que eles só querem pra gravar assim que tiver gravado a voz dela, no disco eles vão tratar ela que nem mais uma e tal, né? Então ela tá meio que se aproveitando disso, que eles votam tudo, né, os produtores do álbum estão todos, sei lá, enfim, tratando ela super bem e tal, pra tentar extrair aquilo que eles querem, né? Sim. E ela tá se aproveitando disso. E o que o Levy quer é chegar num ponto que ele possa fazer isso, né? Que ele não precise falar, assim, senhor pro cara branco e tal, que nem eles provocam, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que é interessante de pensar também, ao discutir isso, é a gente pensar na primeira cena do filme, né? Porque a primeira cena, ela é também uma forma de quebrar a expectativa. Então, assim, basicamente, o filme, ele tá indo além do que se espera desses personagens, né? Eles fazem coisas que não são aquilo que se espera. E a primeira cena do filme, você vê dois jovens negros correndo no meio de uma floresta. A primeira coisa, a gente até, só de ver filmes, uma das coisas que a maioria das pessoas vai associar no primeiro ou segundo do filme, é com, sei lá, escravos fugindo. É, ou lançamento, né? Alguma coisa assim. É, dois caras fugindo de alguém, ou fugindo da polícia, enfim, né? Que é o que se tem até como imagem, principalmente nessa ideia desses jovens correndo dentro de uma floresta, dentro da mata, né? E no fim, eles estão indo pra ver um show da Ma Rainy, né? Eles estão indo pra ver aquela tenda montada e tal. Então, é uma quebra de expectativa que também propõe uma sutileza, né? Que o filme tem em vários momentos. Por mais que ele seja verborrágico, então ele tá lá o tempo inteiro, eles estão falando mesmo, tal, tudo que eles pensam, falam sobre questões raciais e tal, mas você tem elementos, então você tem a Ma Rainy e a relação dela com as coisas e com a vida que ela teve. Você tem o personagem do Levy e o sapato, né? Que é um negócio que eu achei super importante. Você tem aquela porta que leva pra lugar nenhum, que acho que também é algo a ser, cada um tem a sua interpretação, pode ter a sua interpretação dessa porta, mas no fim das contas é um pouco isso, né? Você tem muitas sutilezas. O filme, ele, mesmo tendo coisas verborrágicas, ele tem sutilezas, ele tem essas coisas no subtexto que as imagens trazem também que enriquecem, né? Todo o debate, né? Sim, e aí você tava falando, eu me lembrei de duas coisas. Assistindo esse filme, eu acho que tem outros dois filmes que enriquecem ainda mais a experiência, né? De você assistir... Assim, não existe uma ordem certa, né? Mas se você for assistir A Voz Suprema do Blues, eu acho interessante você assistir Harriet, que é um filme que tá no Telecine, né? Que a gente até falou aqui já sobre ele, que vai falar sobre uma mulher que acabava ajudando, né? Escravos a fugir e tal. Fazer esse percurso, né? Que a Bárbara lembrou aqui pra gente do sul, com o norte e tal ali. Então, Harriet, eu acho que é um filme que vai trazer ainda mais camada pra quando você for assistir A Voz Suprema do Blues. E outro filme, é um filme brasileiro agora, recente, que é o filme Amarelo, né? O documentário do Emicida, que tá também na Netflix. Por quê esse daí? No caso desse, eu acho que é interessante porque o Emicida, ele vai fazer uma reflexão sobre o racismo estrutural no Brasil, mas ele usa como base disso a música. E daí ele vai se basear justamente no que é o blues, né? E aí eu acho que isso que é interessante também. Por quê? Porque o blues, ele é essa música negra e é uma expressão preta, né? Norte-americana e tal. É um grito de liberdade deles. Então, o blues, como ele existe hoje e tal, ele tem esse sentido amplo, né? De ser uma música muito étnica, assim. Ele tem essa criação espontânea, ele tem essa questão de ser uma música que trata muito também de espontaneidade, de improviso e tal. E é uma coisa que foi trazida ali justamente porque como existia uma repressão muito pesada em cima do povo preto nos Estados Unidos e tal, a galera se reunia pra tocar e pra fazer o seu som, o seu jeito, e às vezes de forma até despretensiosa e sem exatamente regras pra justamente criar essa expressão que acabou depois se tornando, né? Um itinerário histórico, psicológico, sociológico também, né? Do povo negro em terra norte-americana. Então, isso é muito interessante também. E o termo blues teria sido criado pela própria Maraine, né? Acho que ela que chegou a dizer, né? Chamou pra si, né? Como criadora do termo, porque quando ela estava produzindo a música dela, tinha toda uma... tinha uma nota, não sei detalhes, mas é uma nota musical que era blue ou alguma coisa que tinha a ver com o que eles estavam fazendo de música e aí começou a se chamar de blues, né? A música que ela faz. E nisso eu acho que é importante a gente ter essa noção, assim, quando a gente vê lá no começo do filme, a gente vê ela naqueles teatros Valdevil, que falava, né? Tinha o Valdevil, tinha os menestréis, eram os termos pra esses espetáculos geralmente com várias apresentações musicais e de outras coisas que eram basicamente o único acesso ao entretenimento que muitas pessoas pobres e pretas nos Estados Unidos teriam acesso naquela época, né? No início do século XX. E a Maraine foi uma mulher que cantava, que fez essa ponte, ela foi uma das primeiras a fazer essa ponte entre o que se produzia nesse ambiente dos menestréis, dessas peças populares com a gravação, né? Com o blues, enfim, mercadológico e tudo mais. E ela era uma mulher bissexual que falava, cantava a liberdade do corpo feminino com total liberdade, né? Ela falava, as letras das músicas dela falavam coisas relacionadas a isso, a ir pra uma, sei lá, ir pra festa só com mulheres, sabe? Ela falava coisas desse tipo e isso era aceito e era admirado e tal na época. Então isso faz com que ela seja uma pessoa que não só foi importantíssima no surgimento do blues, considerada, né? A mãe do blues e tal, mas também porque ela foi, enfim, vanguardista até na temática, né? Do que ela tratava, no que ela fazia. E ela sofreu muito com uma coisa que a peça mostra bem, a peça e o filme mostram bem, que é essa coisa da exploração, então ela mostra muito como os caras fizeram, eles fazem com o leve no final, né? De comprar o direito por tipo 5 dólares, 20 dólares, qualquer dinheirinho assim, porque daí esses caras depois ficavam ganhando dinheiro em cima da obra porque o direito autoral tava com eles. Tanto que no final tem aquela coisa dela não assinar o direito autoral, que é a resistência dela de falar, não, não vou assinar o direito autoral, né? Não sei se, não, acho que ela acaba assinando, né? Ela assina no finalzinho assim. Ela resiste e acaba assinando e é o que os caras faziam muito isso, né? Essa galera toda, assim, a própria Má, ela morreu, não sei se muito pobre, mas morreu razoavelmente pobre, muito por conta disso, né? Os direitos autorais das músicas dela não estavam com ela, sendo que ela era uma das poucas da época, considerando as outras cantoras da época dela, né? Ela era uma das poucas que compunha as músicas. A maioria das outras cantoras não compunha, né? Elas tinham letras de outras pessoas e tal. E só para as pessoas terem uma ideia, uma das principais influências, um cara que era jovem nessa época e que viu ela foi o Louis Armstrong, né? Que depois se transformou no Louis Armstrong, né? É. Então, ela influenciou muito a gente. Bob Dylan também fala dela em música, inclusive tem um verso numa música dele e tal, que fala dela e tal. Mas veja que interessante, porque você estava falando disso e ela morreu pobre e jovem, que é a história escrita, né? Dessa galera que nasceu nessa época, né? De 1900 e... No caso da Maraine, ela nasceu em 1886, morreu em 1939. Então, assim, era uma galera que era muito progressista ali nas suas atividades, vanguardistas e tal. E aí elas começam a trazer isso e é isso, elas são sugadas, né? E aí, até por isso que eu falo de assistir Harriet também, que eu acho que ela compõe também um pouco dessa história. Por quê? Se você pegar quem é essa personagem, a Maraine aí, ela é essa personagem que nasceu em 1886. Essa data, ela é emblemática, esse período em que ela está nascendo, porque os Estados Unidos tinham acabado de sair da Guerra Civil deles. A Guerra Civil acaba em mais ou menos 1865. e a gente está no auge dessa questão racial. Por quê? Porque a Guerra Civil é justamente essa briga entre Sul e tal, porque o Sul tinha a sua economia, tinha um modelo econômico escravocrata, né? Então, existe toda uma guerra ali interna, né, dentro dos Estados Unidos, tem essa Guerra Civil, a guerra acaba e a Maraine, por exemplo, ela é filha, é neta, sabe, de pessoas que foram escravizadas pesadamente, assim, que tiveram um trato muito pesado dentro da escravidão americana ali e tal. Então, quando você vê ela ali dentro do estúdio, gravando e tal, e aí você tem aquele monólogo dela, quando ela vai falar sobre ela, ela sempre foi explorada que ela não vale nada para eles e tal, a gente está escutando a história não só de uma artista, de uma mulher que está ali expressando, né, toda a sua dor e tal, através da sua arte, através ali, no caso, inclusive, da própria Viola Davis, interpretando ela e tal, mas também a gente está vendo ela falar dos seus próprios ancestrais, entendeu? Ela está falando de pessoas muito talentosas, pessoas muito importantes que passaram pela história americana e que aconteceram dessa forma, foram altamente explorados e largados depois a sua sorte e ela acaba sendo, ela acaba dizendo isso de uma forma muito clara no texto ali do filme, então isso é muito legal da gente perceber como as histórias elas vão se cruzando. É interessante isso da Viola Davis, porque a personagem dela é muito forte, ela é uma atriz muito forte sempre, ela tem uma presença cênica fortíssima, ela está bem no filme, como ela está bem em tudo, ela é uma atriz excelente, fantástica, mas curiosamente, é curioso, porque isso com certeza vem da peça, porque pelo que eu andei lendo o roteiro do filme é bem, é muito, é muito, é muito fiel à peça, é uma das transposições muito fiéis, é uma coisa interessante, porque é ela que ocupa o grande nome, mas eu fiquei pensando, eu até acho que o filme ganharia ainda mais se explorasse mais ainda a Viola Davis, sabe, assim, mais ainda a relação dela com a namorada dela, se explorasse mais, se expandisse a própria peça, se explorasse mais a vida dela, mais conflitos internos da vida pessoal dela mesmo, porque é engraçado, porque parece que a presença do Levy acaba sendo muito maior, ao meu ver, acaba parecendo que o Chadwick Boseman, o personagem dele, ele acaba tomando o ponto central do filme, e às vezes eu acho que o filme podia revelar ainda mais coisas sobre a má, que parece uma personagem tão interessante, assim, mas ao mesmo tempo, o personagem do Chadwick Boseman, o que a gente descobre dele é fascinante, assim, é um personagem muito bem construído, complexo, e ao mesmo tempo a interpretação do Chadwick Boseman é fantástica, assim, eu fiquei maravilhado com ele, eu achei ele excelente, assim, porque é ótimo ver em cena, mas é triste também, porque a gente pensa que é o último papel dele, que ele foi embora tão cedo, e que ele tinha um potencial incrível, sabe, dramático, assim, que a gente percebe nesse filme, porque ele tá incrível, e é o melhor papel dele, e a gente vê tudo que ele tem a oferecer, porque ele pega aquele texto, ele pega aquele acompanhamento daquele personagem, e abraça, e ele é forte, e ele entra em cena, e a gente não consegue parar de olhar pra ele, sabe, assim, então é interessante no filme, porque ao mesmo tempo que talvez pensando o peso que se dá aos dois personagens pode não parecer o mais justo, ainda existem coisas muito fortes nesse peso, né, eu acho isso, eu fiquei pensando sobre isso muito, e sobre muito sobre a interpretação do Chadwick. Eu acho legal também a questão que cada um deles tem as suas lutas, né, eles se encontram com certeza pela questão do racismo, mas ele passou de uma forma, ela passa de outra, a exploração dos dois tá super clara, mas aí entra a questão da bissexualidade dela, que você vê que ela tem aquela coisa, por mais que ela seja bissexual, ela fica com ciúmes quando ela vê que tem uma certa relação ali no meio da namorada dela com o Chadwick, né, e a própria questão dela também com o manager, e até com outro dono da empresa lá, que ela, nela, tudo ela fala pro menino, ah, fala pro cidadão lá, então ela também tem essa questão de ter a pose dela de, né, ela não é nem rainha, ela é a mãe do blues, né, e eu acho isso muito forte, mãe, a questão da mulher preta ter a vontade dela, ter a personalidade forte dela, e expressar isso, acho que a Viola consegue fazer muito bem, assim, até por ela tá num tipo físico diferente, ela tá totalmente diferente, né, eles construíram um corpo pra ela, porque ela é bem magra, e ela tá enorme no filme, assim, pra fazer mesmo o tipo físico da Maureen, né, e o Chadwick vem desse lado mais dramático, quando ele desabafa a questão que ele sofreu na infância, como que o pai dele, né, acabou não voltando pra casa, enfim, e o que a mãe passou, ele desaba de um jeito, daqui a pouco ele se quebra, mas daqui a pouco você vê que ele tem ceninhas no filme dele tentando conquistar as meninas, né, e aí ele também, aí a gente volta pra questão da namorada, ele dá em cima da namorada, você vê a ousadia, né, que o personagem também tem, de dar em cima da mulher, da própria chefe, de certa forma, e tem um momento ali que eu acho muito crucial, que é a parte do, eu não vou lembrar o nome do ator, mas o ator que ele esfaqueia no final, o personagem que ele esfaqueia no final, tem uma hora que eles estão naquela cena diálogo, falando sobre a questão da diversão, né, na música, sempre diversão, e ele toca no assunto de falar assim, eu acredito que a gente tem também que lutar junto, né, porque a gente só se diverte, e aí ele toma essa, às vezes, essa ideia de que as pessoas não estão ligando muito pra essa questão só do racismo e tal, e só querem sair pra se divertir, mas ele fala, né, cada um tem que fazer a sua parte, não dá pra eu fazer sozinho, eu acho também bem tocante no filme, assim, pra falar dessa questão, política em si, né, ele é um personagem ali, acho que coadjuvante, mas traz muita coisa também, né, hello central, give me 609, what it takes to get it in these hips, oh my, oh, you hear me talking to you, I don't bite my tongue, you wanna be my man, you better bring it with you when you come, you wanna be my man, bring it with you when you come, wonderful, wonderful, we got that voice, good session, we got our top of the winner, little drag, what you learn to play that bass, and I heard it sing, and I heard you, you had that bass jumping all over the place, it's my little to lead them, Uma coisa que eu acho muito interessante é isso, é porque você tem esses dois personagens que são muito parecidos, mas eles estão em momentos diferentes ali da carreira e tal, eles são opostos em alguns pontos, né, ambos são ambiciosos, ambos são traumatizados, ambos estão ali e passam por várias coisas, né, dentro do filme que a gente vai acompanhar, mas aí a gente tem dois momentos distintos, a gente tem uma cantora consolidada, uma cantora que tem o seu grupo na mão, que tá ali pra gravar, ela que manda em tudo ali e tal, e a gente tem do outro lado um homem preto, jovem, que tá querendo fazer sua carreira e tal, que não quer se submeter àquilo, então os dois tem mais ou menos a mesma visão, a mesma ambição ali e tal, e isso é uma coisa que me chama a atenção, por quê? Porque os dois personagens, eles passam por momentos dentro do filme que são muito reflexivos, né, você vê ambos passando por momentos de desejo, por momentos de raiva, por momentos de felicidade, quer dizer, você tem um trabalho de personagem ali, esses personagens, eles ganham essa tridimensionalidade e tal, você se aprofunda na história deles, e os outros atores trabalham muito como essa base de apoio, né, porque eu acho que o diálogo, por exemplo, do Shadwick, quando ele fala sobre a história dele, que ele conta a história da mãe, que foi abusada, e aí fala do pai e tudo mais, é uma história que ele conta de uma maneira muito íntima, e você vê ele se desmontando, ele vai se desmanchando aos poucos, agora, quando ele tem o ataque de ira dele, quando ele confronta Deus, ali é um ódio que tá vindo pra fora, sabe, é um grito de justiça, é outro tipo de desabafo, é totalmente diferente, e esse tipo de interpretação que ele traz pra gente, é assim, você fica completamente magnetizado, fascinado, fascinado, é porque você percebe que aquele personagem, ele tá tendo um monte de momento ali, de reflexões e tudo mais, mas são dois momentos de desabafo, completamente distintos, em um mesmo momento, sabe, assim, então o tipo um, ele tá ali com essa ira e tal, e ele tá questionando Deus, vem aqui que eu resolvo esse negócio junto com você e tal, e no outro é, não, calma, no outro eu não resolvo na hora, no outro eu tenho que ter paciência, eu tenho que sorrir, então assim, é um personagem muito múltiplo, né, e a mesma coisa acontece com a Viola Davis, quando a gente vai ver a questão da má, por quê? Porque ela também é isso, enquanto ela tá de frente com os seus produtores, ela é audaciosa, ela é potente, ela é arrogante, ela, sabe, ela é provocativa e tal, naquele momento que os produtores saem, vão atrás da Coca-Cola e tal, que ela tem um diálogo ali com o músico dela, você vê essa mesma pessoa se desmanchando também aos poucos, contando um pouco sobre o seu percurso, como ela foi, sabe, se perdendo diante daquilo, como ela, sabe, é abandonada, como ela se sente sozinha e tudo mais, então são duas atuações assim, sabe, de encantar os olhos, os ouvidos e tal. Acho que uma coisa importante da gente pensar, assim, eu entendi que os dois são co-protagonistas, né, porque a princípio, a primeira coisa que uma pessoa pode pensar é, ela é a protagonista do filme, só que o nome do filme, originalmente, é Ma Rainey's Black Bottom, que é a música dela, né, tipo, o nome da música é Ma Rainey's Black Bottom, porque Black Bottom seria uma, era até uma dança e tal, né, um tipo de dança, obviamente significa, o significado literal seria bunda preta, né, enfim, o bottom é a palavra para usar para se referir a bunda, ao traseiro e tal, então tem a ver com rebolar e tudo mais, e eles discutem quem que vai fazer, que ritmo que vai ser, né, a música, e tem um ritmo do leve e tudo mais, que ele criou e tal, por conta dele ser o músico, e eu acho que isso que é importante da gente entender, então, quer dizer, o título não está dizendo assim, ó, essa é uma história da Ma Rainey, ele está dizendo assim, essa é uma história dessa música, essa é uma história das pessoas envolvidas na produção, dessa, desse álbum, dessa música e tal, então isso permite com que você tenha esses dois protagonistas, inclusive eu acho que, de fato, o foco está no Chadwick Boseman, o personagem dele é quem realmente tem um arco de transformação, né, ele depende do arco dela para tudo que acontece, e ela carrega a história para frente, mas é ele que sofre, que sofre o arco de transformação, né. Sim, sim, até porque, Daniel, você, eu acho que pegaram o tempo de tela dos atores, né, não que isso seja determinante, mas acho que isso só se alguém terá mais essa ideia, que ele acaba sendo a figura mais central, porque compararam, e o tempo de tela dele é muito maior, do que a do Viola, assim, muito maior, ele tem tantas cenas individuais, maiores, assim, quanto as cenas dele com o conjunto da banda, tomam boa parte do filme, né, todos eles lá embaixo, né, então, e além disso, tudo do arco do personagem e tal, mas uma coisa que o Rafa falou, que eu concordo muito, é dessa coisa da, que eu acho que é uma das melhores coisas do filme, é dessa coisa da tridimensionalidade do personagem, sabe, que é uma coisa que me agrada muito no filme, que eu já tinha assistido no Faces também, que é uma coisa que eu gosto muito, é que, tipo assim, uma coisa que eu acho que é difícil, ao representar personagens negros, assim, personagens pretos, é que você parte, você pode cair em várias armadilhas, que são as armadilhas do estereótipo, da caricatura, mas também tem a armadilha da idealização extrema, sabe, assim, que aqueles personagens são tão idealizados, são tão, são tão retratados no Maru, no Maru, tão idealizados, que você fica caricato, né, porque acaba que ninguém é assim, aí você fica meio como uma peça de propaganda, ao invés de ser uma pessoa, sabe, uma pessoa real, sabe, com suas coisas boas, suas coisas ruins, e você ser muito maior do que um arquétipo, sabe, é muito fácil cair nessa coisa do arquétipo, sabe, do arquétipo negativo, do arquétipo positivo, e você, e o personagem não é definido, o personagem negro, não é definido por ser uma pessoa, por ser um indivíduo, é definido por ser um arquétipo, sabe, é definido por ser o personagem negro, e eu acho que esse filme faz uma coisa muito interessante, que os personagens são isso, eles têm falhas, eles têm qualidades, eles têm defeitos, eles têm traumas, eles têm demônios, eles são vítimas, eles são algozes, eles são vítimas dele mesmo, eles são algozes dos outros, eles têm relações profundas entre si, eles são personagens humanos, existe uma humanidade neles, assim, eu gosto muito quando o obra se aprofunda numa representatividade assim, eu acho muito mais sincero, mas que é algo, sabe, eu vejo muito isso no filme. Não, e eu estava pensando também da questão do sobrinho dela, né, como ela também, ela tem, você, o Diego mencionou a questão da tridimensionalidade dos personagens, ela também tem essa questão de mãe, né, de ajudar, ela tem, é, de carinho, ela pensa no sobrinho, em como ele pode ajudar a irmã, a mãe, e aí ela até reforça pro manager, fala assim, não, ele vai ter o dinheiro dele, ele não vai ter que sair do meu, né, ele fez a parte dele aqui, por mais pequena que tenha sido, eu trouxe ele pra trabalhar, né, e ela meio que dá essa oportunidade, né, porque tem aquela muita coisa da gente não ter oportunidades, e ela, de certa forma, é, de certa forma, visto como um nepotismo, mas ela tá ajudando, de certa forma, e eu vejo isso muito, a questão assim, de falar que às vezes as mulheres mais fortes, com personalidades fortes, ou lésbicas mesmo, não tem essa questão materna, e eu acho legal que o filme explora isso dela, eu acho assim, interessantíssimo, é bacana que o filme não é maniqueísta, isso é muito legal mesmo, isso é verdade, é, essa profundidade que a gente vai ganhando com os personagens, eu acho que é, que é o que realmente conduz, né, o fio condutor, porque realmente, a gente vai conseguindo entender as motivações deles, e tudo mais, isso é algo que eu acho que, assim, a gente já tinha visto em Fences, a gente volta a ver aqui, que são esses filmes, que trazem da peça, então assim, a gente está vendo uma linha em comum, né, nessas produções, que o Desenor Washington tem colocado a mão, eu acho super válido, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver, inclusive porque ele vai trazer essas peças, que são peças que vão tratar desse assunto do racismo, da desigualdade e tal, de uma forma muito mais pé no chão, né, então até por isso que a gente está falando aqui, não é só a questão de você, putz, de repente vai cair nisso, vai cair num personagem, você vai cair num arquétipo X e tal, sabe, numa persona Y ali e tal, não, não é isso, então vamos contar uma história aqui bem pé no chão, isso é o que mais me agrada nesse tipo de filme que o Desenor Washington está se propondo a trazer, é justamente isso, é assim, eu preciso te contar uma história real, e quando ele vem com essa pitada de realismo, né, que é de uma artista da década de 20 ali que se fez, que foi a mãe do blues e tal, eu acho que o filme ganha toda uma felicidade a mais, assim, porque ele vai enfiando o seu pé cada vez mais no chão, então ele trata a questão, por exemplo, do racismo, ela ganha muito mais veracidade, ela ganha muito mais, sabe, muito mais potência, justamente porque a gente está vendo aquilo acontecer com pessoas reais, a gente se sente próximos deles, entendeu, e aí, por isso que eu acho tão impressionante esses diálogos, eu acho que são diálogos que tipo, te encaixam dentro da história de uma maneira que você não tem mais como negar, sabe, então assim, esse primeiro monólogo que o Chadwick faz, contando a história da mãe e tal, o Diego Bey trouxe aqui pra gente falando sobre a posição da câmera e tudo mais, que fica uma coisa mais íntima mesmo, mas se você prestar atenção só na história, se você desencana ali, você vai vendo ele se desmanchando ali e tal, você vê o peso da história e aí você entende o porquê uma frase de, ah, você sorri, você se, sabe, você tem medo de branco e tal, por que que uma frase dessa é tão potente pra esse cara, por que que esse cara se descontrolou tanto, entendeu, e eu acho que isso faz a conexão justamente com a parte final do filme quando ele se descontrola ainda mais, que daí entra naquele ponto que o Dani falou sobre o sapato dele, porque o sapato vira justamente esse símbolo de conquista, né, um símbolo de dar um passo pra fora, de ser, sabe, de ser reconhecido, de ser bem visto ali e tal, e aí ele se descontrola novamente, ele se descontrola no momento que ele tá contando a história dos pais, que é uma história íntima, ele se descontrola quando ele questiona a presença de Deus e ele se descontrola no final quando pisam no sapato dele, então você vê essa construção, você pega essas cenas isoladas, você já consegue entender o descontrole final dele, o sonho dele, a visão dele de futuro foi simplesmente roubada dele, acabou aquilo ali, entendeu, e aí ele desconta justamente no ser mais fraco, então assim, o descontrole dele acaba sendo inclusive aquilo, e ele mata o personagem que foi o personagem que falou aquilo sobre precisamos estar juntos, precisamos, sim, e que empatizou com o Egg, né, exatamente, exatamente, ele mata esse personagem, então ele mata esse cara que é justamente, aí você fecha o ciclo, né, o cara que teve uma vida completamente arruinada, que teve o pai que foi embora, que foi super traumatizado, a vida dele foi traumatizada, ele não acredita mais em Deus, nessa coisa... É explorado, né, porque o cara fala que vai comprar as músicas e vai gravar, a banda dele não faz isso, que é na verdade só passar a perna, então ele fica ainda mais descontrolado também nessa, acho que ajuda, né, é mais um degrau pra ele ficar descontrolado. É, ele explode, né, ele chega numa hora ali que ele explode, porque ele é uma consequência, uma consequência, é justamente você, você vê que essa pessoa que passou por tanta coisa, que teve que ver a mãe ser abusada, que o pai foi embora de casa pra matar a gente, que depois acabou morto também, ele que tá tentando fazer a vida dele, sabe, através do, da música ali e tal, e de repente ele percebeu que ele vai ser explorado, tipo, que a realidade dele não vai sair daqui. Mas que ele lute, né, ele não vai sair dali. Com certeza. Eu acho assim também a questão da porta, né, que ele chega, ele vê, ele fala, ué, essa porta não tava aqui. E aí, no final, ele tenta saber o que é aquela porta, será que isso vai levar pra algum lugar? Sim, sim, e tem uma coisa muito forte, né, que é o, que ele foi criado num meio racista, né, que traumatizou ele, e no final das contas, também é esse meio racista que criou ele, que destrói ele também, né, no final das contas, acaba voltando isso, né, o filme fala muito sobre essa, sobre essa relação de meios, né, que é uma coisa que eu acho que deve estar muito na obra do Wilson e que aparece muito também nessas adaptações das peças dele, né, nessas conversas que os diretores também tentam fazer, do próprio filme com o teatro, do próprio meio que você te origina, o meio que você vai ser adaptado, então essa coisa do meio, da destruição, da criação e destruição, acaba sendo fatal, eu acho, para o arco do Chadwick. Exato, exatamente. A questão da apropriação cultural ali, eu acho incrível, né, e tem uma hora que ela fala, né, que eles não entendem o blues, né, os brancos não entendem o blues, a nossa dor. É o filme sobre isso, no final das contas. termina exatamente assim, né, eu falo deles, que eles podem apropriar. Não, e termina com os caras, porque aquela música que termina uns caras, aquela banda de uns caras brancos cantando, é a música do Leve, né, então, é a apropriação cultural dita ali, né, aquela cena assim. Não, e assim, e é horrível, tipo, eles estão cantando sem alma, né, tipo, sem alma, né, é uma negociação total, né, exatamente, é só um negócio meio genérico, né, totalmente sem ritmo, você vê que a pessoa tá lá fazendo só o que tem, né, ela não tá sentindo, ninguém lá tá empolgado, eles estão só fazendo um trem lá, sei lá, baseado na música que eles pegaram, então, é muito louco, e é ridículo, é ridículo, você vê aquilo lá, você fala, gente, quem são essas pessoas cantando, não tem nada a ver, sabe? Ah, Mr. Devance, about them songs I give you. Oh, yeah, oh, Levy, I thought about it, I just don't think the people would buy them. They're not the type of songs we're looking for. Mr. Sturdyvan, sir, I done already got my band picked out. I got some real good fellas, they know how to play real good music. I know if the peoples hear the music, they'll buy it. Levy, I'll be fair with you, they're just not the right songs. Mr. Sturdyvan, the peoples is tired of hearing jug band music. The people in the big city, they want something with some fire to it. Harlem, Detroit, D.C. Okay, Levy, I'll tell you what, I'll give you $5 apiece for it. I'll give you $5 apiece for it. I'll give you $5 apiece for it. Ela é espontânea, ela improvisa, ela é sincera, ela tá ali suando, ela tá querendo fazer o negócio do jeito dela. A voz, a hora que ela abre a boca dela, vem aquela voz pesada, sabe? Aquela voz de quem sabe conduzir, que sabe o que tá fazendo ali e tal. Então assim, ela é tudo, ela é tudo que o Blues representa. E aí o filme mostra isso, mostra essa apropriação realmente, falando assim, olha, sabe, não é isso, entendeu? Tão matando o Blues, entendeu? Mas aí, aí entra uma coisa que eu criticaria, que eu critico no filme, assim, por mais que o cinema permita, porque por exemplo, no teatro, com certeza, a atriz que faz a má, tem que cantar as músicas, né? Então tem que ser uma atriz e cantora. E é que a gente tem a Viola, que não é cantora. E assim, por mais que beleza, o cinema permita isso, então o cinema me dá essa liberdade, né? De você pegar uma, uma atriz que não canta, e fazer como se ela cantasse. Porque, sei lá, porque a Viola Davis é foda pra caramba, você não consegue imaginar muito outra atriz fazendo esse papel. É maravilhoso, beleza. Provavelmente porque também ela já é, ela já é uma atriz que tem uma experiência com o texto, do Augusto Wilson também, né? Também, sim, exatamente. Não, ela é sensacional, mas eu acho que na hora em que ela, em que ela canta, fica muito claro que ela tá dublando, entendeu? Ah, concordo com você. Então eu acho que é uma coisa que, tem vários filmes que conseguem fazer isso muito bem, em termos técnicos, que você, sei lá, mescla as vozes, sabe? Eu lembrei agora do Cazuza, inclusive, que o, o Daniel Oliveira e o, e o Cazuza não canta, obviamente, que nem o Cazuza, muito menos que nem o Cazuza, mas a forma como eles mesclam, faz com que você pareça que o cara tá cantando. Então eu acho que daria pra ter feito isso de uma maneira um pouquinho melhor. Eu concordo totalmente com você, isso vendo o filme me incomodou também. Eu acho que o filme, ele é muito competente, ele é muito bom, mas acho que ele tem algumas coisas bem pequenas, que não tornam o filme ruim, ou diminuam ele, mas que dá pra perceber que o diretor, o Wolf, ele é um cara competente, mas que ele ainda não tem tanto domínio daquele meio que ele tá, sabe? Então eu acho que o filme tem alguns deslizos nesse sentido, e aí tem essa questão da, tem essa questão da dubragem, que eu citaria também. Eu acho que, tipo, em algumas transições de cena, eu senti, por exemplo, assim, que o tom do filme fica muito abrupto, assim, e eu entendo que seja proposital, mas pra mim na execução, fica o negócio, fica inicialmente um pouco jogado, até começar a força da cena, que é o texto dos atores, e aí a condução da cena vai, sabe? Aí se solta. Mas até chega isso, e você ir de uma cena pra outra, você acompanha isso, algumas vezes cai nesse momento, sei lá, de uma grande emoção, de humor, sabe? De transições de cena, de créditos, de leteiro, que às vezes me lembra um pouco, e aí eu nem quero dizer no sentido negativo, porque tem muita coisa boa sendo feita nesse espaço, mas me lembra um negócio, uma coisa meio televisiva, no sentido desleixado, sabe? Sabe o que eu quero dizer? É nesse momento, então acho que a dublagem um pouco é nisso, porque acho que falta um pouco essa mão mais forte, mais firme, eu acho, assim. O Chadwick, ele canta durante o filme, né? A gente escuta a voz dele, então acho que fica até meio feio pra Viola, porque ele dá um tomzão mais cantando, e você, caramba, né? E ela não, ela dubla, e a gente percebe que ela tá dublando e fica um pouco estranho, aí você fica, ih, não deu certo essa cena. Eu acho até na primeira cena é mais chocante ainda, porque como ela tá ali naquela tenda e tal, putz, tem momentos assim que ela nem tá olhando pra câmera, ela vira o rosto pro outro lado, assim, e você tá ouvindo a voz dela super nítida, sabe? Parece um clipe musical mesmo. Eu acho realmente isso, também é uma coisa que me incomoda, eu concordo com vocês nisso, eu acho que talvez se você conseguisse mudar, se você tem, sei lá, a voz da cantora original, sabe, pra mesclar com aquela diretora, ou você muda o timbre da voz da atriz, né, enquanto ela fala pra chegar próximo ao que é a cantora, ou você tem que fazer essa mescla, tem que fazer a atriz cantar e fazer a mescla com uma cantora. se vocês lembrarem, o Ray, né, do... Ah, do... Jamie Foxx, Jamie Foxx, sim, sim. ele faz o Ray feito, assim, você não percebe que ele não tá cantando, assim. É impecável, com certeza. Pecava a dublagem dele, eu fiquei chocada, assim. Inclusive, tem um momento que ela meio que briga em cena com o Chadwick, né, que ela fala, ei, e você percebe que sai do tom da voz, assim, e aí, porque aí a luz vem iluminá-lo, e ela sai estendo um pouco, né, então ela fala, ei, e aí você, opa, peraí. Então dá uma caída, dá uma caída nessa parte, né, dessa parte da dublagem cai. É, eu acho que isso é um problema que a gente tem realmente no filme. Agora, passando por isso, né, a gente tem essas cenas que a gente bem mostrou aqui, sobre essas construções e tal, e a gente tava falando, a gente tava até falando sobre a questão dos cenários, né, então a gente trabalha com poucos cenários ali, a gente sai de dentro dessa tenda e tal, a gente vai depois pra dentro da gravadora, dentro da gravadora a gente tem ali poucos cenários também, e esse ambiente teatral é algo que pra gente que entende ali, né, observando ali o filme e tal, a gente nota aquilo muito bem. Mas vocês acham que isso pode ser um impeditivo pra um novo público, por exemplo? O filme, ele pode se tornar de alguma forma monótono, por você ter poucas mudanças de cenários, diálogos muito extensos, assim, vocês acham que é um filme que atrai? Porque isso era uma coisa que eu escutava muito em Fences também, que era um filme que apesar dele ter toda uma questão ali de interpretação e tal, que é muito legal de você ver, ele não era um filme que era muito vendável, sabe, pro grande público, assim. Eu acho que ele ganha no tempo, né, ele tem uma dinâmica boa e ele tem uma hora e meia, né, assim, eu gostei disso, assim, eu falei, pô, um filme de uma hora e meia, e aí, por ele ter essa dinâmica, essas conversas e tal, se ele tivesse duas horas, né, talvez ele caísse nessa coisa de se falar assim, ah, ele é um pouco cansativo, quem não tiver afim, quem não tiver tão preparado, porque o Fences tem duas horas e vinte, né, então olha a diferença. Sim, sim, sim. Entendeu? Não, e tem a questão musical, tem aquela cena que eles estão saindo ali da, acho que do metrô, do trem, tem, você vê a música andando junto com, né, com a cena, então vai tendo um ritmo, o filme não fica, ele não acha ele cansativo, eu acho que ele, ele tem essas cenas pesadas, mas ele anda no momento certo, acho ele certeiro. Com certeza, não, eu acho assim, que tem, eu acho que algumas coisas que, vão acabar tendo o filme, que é o que vocês citaram, né, que ele é, que é um filme mais curto, então eu acho que ele passa bem, por exemplo, eu, quando acabou o filme, ainda mais pelo final, eu falei, nossa, já acabou? aí eu já, eu já fiquei, nossa, né, acabou, né, o filme, eu acho que tem outra coisa, que é a própria estrutura de dramaturgia do filme, que é, que a trama dele é uma trama mais episódica, né, são pequenos episódios naquele dia, né, então eu acho que como sempre tá acontecendo um episódio, uma coisa, algum, algum acontecimento, ele vai indo desse acontecimento A, pro B, pro C e tal, eu acho que isso acaba até indo, o público deixando ele interessado, tem a parte da música, que eu acho que, que o filme conversa muito bem com isso, eu acho também que tem a parte dos atores, acho que os atores acabam deixando as pessoas muito interessadas também, até porque são, são dois atores por diversos motivos queridos, e tem carisma gigante, assim, além de serem dois talentosíssimos, assim, monstros, e assim, eu acho isso, mas por outro lado, eu tava conversando com algumas pessoas, e vendo algumas opiniões, eu vi muita gente que ficou mais incomodada com essa, com essa questão do andamento do filme, do que eu, do que eu fiquei, que vi, que vi uma pouca, não agilidade do filme, mas de, de movimentação com o filme, porque é engraçado, né, porque tipo, o Fences, na minha visão, apesar de eu gostar dos dois filmes, achar que eles estão quase no mesmo nível, assim, no Fences é engraçado que o filme é mais, é mais longo, mas eu acho engraçado que o The Lost, eu acho que ele deixa aqueles cenários, que ele passa, mais dinâmicos, eu não, eu não sei vocês, eu acho que, eu acho que o Fences é um filme mais solto, naquele cenário, de como ele passa por ele, e a voz suprema do Bruce, eu acho que às vezes ele é mais, ele é mais fechado, sabe, eu fui muito mais fechado, nele mesmo e tal, que eu acho que funciona, muitas vezes, mas acho que por outro lado, isso pode impedir um pouco, as pessoas às vezes, assim, impedir o próprio filme, mas acho que tem muito mais ganhos, do que não ganhos nessa parte, assim. Tem uma coisa, vocês falando, eu pensei, Diego, assistindo esse, o A Voz Suprema do Bruce, teve vários momentos, em que eu imaginava, como que seria no teatro, sabe, sim, total, porque tem uma cena, por exemplo, que acho que o Levy, né, tá falando alguma coisa, lá naquele sótão, ou em algum outro ambiente, e aí o outro, o outro cara tá escutando, né, da escada, e a maneira como é feita no filme, óbvio, com cortes, na hora eu já visualizei, que no teatro, seria aquela cena, aquela típica cena de teatro, que tá uma pessoa falando, e tem alguém no contínuo, mais ou menos iluminado, então você vê que ele tá fazendo parte, e tá ouvindo a cena, e eu acho que no Fences, lembrando agora, é mais difícil, de você fazer essa visualização, né, então significa, que ele tem um trabalho, talvez, né, talvez simbolize um trabalho, um pouco mais cuidadoso, com a misa em cena e tal, do que esse, e daí você não consegue, o Fences, acho que é mais difícil você assistir, e falar assim, ah, no palco é desse jeito, não, no palco eu não sei como é que é, né, eu tô vendo o filme, nesse não, ele é um pouquinho mais, calcado na peça, que não é um, não é um problema, sim, ruim, né, nada assim, não é um problema grave, mas mostra realmente, essa coisa que a gente já discutiu, sobre o fato de que, o Wolf não é um diretor tão talentoso, ou que tem um domínio tão grande das coisas, assim, e o que a Bárbara falou, eu acho que, pra mim, é uma das chaves, assim, é a música, cara, porque a música, ela quebra realmente o ritmo, sabe, você tem ali, a hora que entra o canto, a hora que entra um instrumento e tal, você dá uma quebrada nele ali, então, por mais que você tenha diálogos muito longos, você ganha esses respiros, assim, com música, e eu acho que isso torna também, o filme mais dinâmico, mais atrativo também. É verdade, a hora mesmo que o violoncelo, né, o cello entra, é bem, é bem, é, entonativo, assim, até ele meio que vai no passo das pessoas, eles vão andando ali, e você vai sentindo. E tem uma outra coisa, Bárbara, não sei se você percebeu, mas isso, pra mim, eu achei, assim, de uma beleza, e sensibilidade e tal, que isso também a gente não teria no, teatro, seria mais difícil fazer desse jeito. Mas, por exemplo, quando a gente tem a cena, da Má sentada, conversando ali com o músico dela e tal, tem um momento, que ela pega e fala assim, tá muito silêncio, o silêncio me incomoda e tal, e você tem, muito sutilmente, uma música, lá no fundo, um BG, assim, sabe, e aí eu fui reparando, que em vários momentos do filme, você tem essa toada, sabe, de música, tem cenas do Shadow, em que ele tá ali, né, falando também, sabe, no primeiro monólogo dele, quando ele tá contando da mãe e tal, você tem, assim, um som, sabe, um som mais baixo, mais grave, tocando, bem no fundo, assim, pra dar aquela coisa, bem ritmada, assim, e tal. Então eu acho isso tudo, assim, de uma sensibilidade muito legal, sabe, eu até, eu não sei se eu concordo muito com essa ideia, de que o Wolf, ele é um cara que, ah, sabe, não tenha muita, não saiba direito ali e tal, o que ele tá fazendo e tal, eu não sei se eu tenho essa impressão, porque a sensação que eu tenho, é que ele sabe o que ele tá fazendo, eu acho que ele, ele tem a noção exata, do que que ele tá querendo colocar ali na tela, ele não é um cara que fez, muitos filmes e tudo mais, mas é um cara, tipo, premiado, que já trabalhou muito com, tanto com vídeo, quanto com teatro e tal, então eu não vejo essa, eu não tenho essa sensação, sabe, de que ele tá se experimentando e tal. Eu também não. É, como se fosse, talvez, com um diretor um pouco mais, mais jovem, assim, a sensação que eu tenho é outra, é que ele tá querendo realmente, tipo, fazer uma, uma peça, e trazer, assim, ele, ele sabe que ele pode fazer uma peça, mas ele quer aproveitar, os instrumentos que o cinema pode te trazer, então, tipo isso, de você pegar uma atriz dessa, como a Viola Davis, o Chadwick Boseman, e aí você colocar os dois pra cantar, e interagir e tal, e aí quando ela tá contando, ela tá falando sobre o silêncio, sabe, entra essa melodia bem, bem lá no fundo, pra levar, sabe, o que ela tá falando, né, pra você dar aquela textura, pro que ela precisa e tal, então, eu acho ele um cara muito bom, e eu não, eu não senti muito isso, como vocês estavam falando, inclusive, é importante falar, ele ganhou Tony Awards em 93, né, pela direção do Angels in America, que é uma peça de teatro, ganhou outro em 96, com uma direção de musical também, então, assim, eu sinto isso, eu sinto que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, eu acho que ele não é, tem os bastidores do filme, e passa ele contando, assim, super empolgado, sobre a contextualização, aí tem um momento que ele tá conversando com a Viola, e ele tá direcionando ela, ele tá, tipo, bem atento ao que ela tá fazendo, eu acho que também ele, ele tá bem ligado, assim, do, né, da proposta em si toda do filme, porque o, eu acho que o Denzel Washington senta e fala que, olha, eu tô produtor aqui, mas eu vim mais pra olhar e tal, eu tenho a relação do figurino e tal, 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 mas eu vou deixar o George conduzir bem, assim, e ele, e ele consegue entregar exatamente o que eu queria, porque o Denzel Washington até fala que ele não conhecia a Mal Rainy, ele foi conhecer através do, né, da peça do Augusto e tal. Não, mas eu acho que ele tá longe de ser um diretor ruim, não é isso não, é só uma, é uma, é só uma sutileza que eu acho que faz com que ele não seja, assim, um grande diretor, mas também, em nenhum momento, isso é algo, é algo que você fala, ó, meu Deus, não, é só uma pontuação. Eu concordo, eu concordo totalmente com o Daniel, eu não acho que ele prejudica um filme, em momento nenhum, né, até, até, um diretor prejudicar o filme é muito fácil, né, e a gente não vê isso acontecendo, né, eu acho, eu concordo, eu concordo com o que o Rafael falou, que dá pra ver que ele entende muito bem do material que ele tá falando, ele entende muito bem da peça, né, isso fica muito caro, é um cara, mas ele é muito mais um cara de teatro, carimbado, né, e você, eu acho que a grande, a grande forte do filme é que é, é que eu acho que ele entende muito bem a peça, entende muito bem as qualidades que aquela peça tem, e as qualidades, os pontos fortes que o filme oferece pra ele, e ao mesmo tempo, eu acho que ele, inteligentemente, emura um pouco o que deu certo no Fancy, né, que já é uma adaptação anterior, mas não deixa o filme refém disso. É, é, eu acho ele um filme muito redondinho, e todos esses pontos, inclusive, que daí vem da parte do roteiro, né, que são esses encaixes, de tipo, você pegar e começar com aquela corrida na selva e tal, aí a tenda, né, e tudo mais, e depois você fecha com a má dentro do carro, é desgostosa da vida, sabe, ela não tá satisfeita também com aquilo, e depois fecha ainda com a apropriação, né, do homem branco em cima do blusa e tal, então eu acho tudo isso muito bem ajeitadinho assim, eu acho que esse lance de ser um filme de uma hora e meia, é um atrativo muito grande pra quem, às vezes pode ter preconceito com esse tipo de filme, que é um filme mais teatral mesmo, que é um filme que, tipo, vai se basear realmente nos diálogos, e de repente, sabe, pô, você tem várias coisas ali, que vão acabar atraindo mais público, eu acho que é um filme que, se ele tivesse ido pro cinema, talvez ele tivesse um desempenho melhor, inclusive, do que Fences, é óbvio, né, a gente teria, a própria morte do Chadwick, já ia levar muita gente pro cinema, né, porque é o último filme dele e tudo mais, mas também tem essas outras coisas assim, eu acho que é um filme que ele, ele é mais leve, ele é mais rápido, ele tem essas, esses, esses respiros no meio, então eu acho um filme muito, muito redondinho assim, pra o que ele se propõe. Perfeito. Até do ponto de vista, já pensando na questão da temporada de premiações aí, não acharia impossível, o Chadwick Boseman ter duas indicações, de atuação nesse, e coadjuvante do destacamento Blood, né, claro que entra o fato de que ele faleceu, então, geralmente a academia dá uma movimentada, né, o próprio caso, enfim, lá atrás, né, do Heath Ledger ganhar um Oscar, era isso que eu ia falar, na época teve muito a ver, né, com o fato dele ter falecido e tal, mas eu acho que assim, apesar de ele estar excelente nesse filme, eu acho, claro, apesar de ser muito cedo também, pra falar, eu acho que ele tem, vai ter mais chance de ganhar como coadjuvante do destacamento Blood. Você acha, cara, eu tô achando que, porque pra ator, tem mais chance, só se ele, esse inclusive, já saíram prêmios, né, esse já tem prêmios, já, ele já ganhou sete prêmios. Mas a campanha dele parece, parece que vai ser o melhor ator mesmo, parece que decidiram mesmo. é que, melhor ator pra ele, então, se ele for, se a campanha do filme for pra ele como melhor ator, e não como coadjuvante, e aqui a gente tem esse, esse limite meio dúbio, né, que poderiam escrever em ambos os casos, eu acho que pra melhor ator, talvez a concorrência esteja mais, mais complicada. Mas também, pode ser que sim, também, pode ser que... Ah, com certeza é uma concorrência forte, concordo totalmente, mas eu acho que ele vem muito forte, assim, porque, assim, a interpretação dele é excelente, assim, todo mundo concordou com isso, ele tá, ele tá fantástico no filme mesmo, assim, os elogios que foram feitos a ele, são todos justificáveis, assim, totalmente, assim, ele, assim, ele domina o filme, pra mim, ele é a força que, sei lá, levanta o filme, assim, que se destaca muito, sabe, ele tá sensacional, mas ao mesmo tempo, lógico que essa questão do falecimento dele, tristíssimo, ajuda, ajuda muito, ter uma possibilidade de vitória, Então, mas olha só, se a gente pegar o exemplo que a gente teve justamente com Fences, a Viola Davis vence em melhor atriz coadjuvante, nada impede deles colocarem ele lá, como ator coadjuvante, justamente pra garantir a premiação ali, e pronto, entendeu? E seria muito merecido. Agora, eu também acho que como ator, ele teria grandes chances também, porque como eu falei, é um personagem que ele passa por várias sensações, entendeu? A gente vê esse personagem em vários momentos, e ele conduz esse personagem de uma forma muito, muito natural, natural, então assim, eu acho que ele entraria forte em qualquer uma das categorias e tal, eu só espero realmente que eles deem essa olhada, porque tá com muita cara, assim, do que fizeram com o Heath Ledger, né, quando deram o melhor Oscar de ator coadjuvante pra ele, póstumo, né, que foi o primeiro, mas tá com muita cara de que provavelmente vão repetir isso, assim, esse ano com o Chadwick, porque esse filme chega num momento propício também pra isso. É, tem que ver também como vai ser a campanha do destacamento Blood, né, que já faz um tempo que foi lançado. É, e que os dois são Netflix, né, Dani? Então, assim, a Netflix vai... Exato, tem que ver o peso de cada um. É, o peso de cada um, quem que a Netflix vai apostar mais também. E, por exemplo, tem prêmios que o próprio filme já ganhou, o outro ator que faz o Toledo ganhou como o melhor ator coadjuvante, e o Chadwick como o melhor ator. Então, eles podem também pensar nessa questão dentro do filme, não só, e também pensar nos dois filmes que eles têm pra jogar, né, na corrida, mas pensar no que cada ator tá em cada filme, enfim, é sempre uma estratégia enorme, né, pra jogar. sem dúvida. Ainda mais quando é isso, né, os dois filmes da mesma produtora, eles vão fazer de um jeito estratégico ali, pra eles conseguirem ganhar a maior quantidade de estatuto possível, e pronto. Dicas para a sua semana? no Plano Detalhe da semana, no Plano Detalhe da semana, naquele momento gostoso, né, que a gente tem aqui no nosso podcast, pra dar dicas pra você curtir melhor a sua semana. E esse é o último Plano Detalhe da semana, 20, então é um Plano Detalhe especial, além de tudo, porque a gente vai dar um Plano Detalhe, esse podcast está sendo lançado no Natal, meu filho, tá saindo no Natal, então, é um presente, além de tudo, que a gente tá dando pra vocês, porque vocês vão curtir esse Plano Detalhe, pra poder passar o ano novo, olha a pressão que é dar dica nesse podcast, é, cada vez mais tá ficando difícil esse negócio aqui. Dani, vamos começar aí com você, o que você trouxe de bom pra gente, pra gente passar essa última semaninha aí de 2020, o que você tem de bom aí? Então, eu trouxe coisas diferentes entre si, vai ser três Plano Detalhe, mas a primeira dica que eu tenho, é uma entrevista escrita mesmo, assim, é uma entrevista razoavelmente longa, dentro do UOL, de um outro site que fica dentro do portal do UOL, com a Lia Weiner Schuchman, tem a ver um pouco com a temática que a gente discutiu ainda, sobre questões do racismo no filme que a gente discutiu agora, e a Lia Weiner Schuchman é uma brasileira, inclusive ela é branca, ela estuda a branquitude no Brasil, ela estuda várias coisas relacionadas à branquitude, e é espetacular essa entrevista que ela dá, porque ela explica como que o racismo no Brasil é extremamente pesado, e realmente anti-negros, no sentido de que ela fala assim, o Brasil é um dos únicos países do mundo de árabe é branco, sabe, e realmente é meio que por aí, sabe, é um caminho que ela pega pra explicar essas coisas, e ela explica profundamente, mesmo coisas que ela estuda há muito tempo, sobre isso, sobre como no Brasil, enfim, o racismo ocorre de uma maneira muito singular, comparado com a maior parte dos países do mundo, enfim, é uma especialista incrível, mas ao mesmo tempo é otimista um pouco, a entrevista com ela, porque no final, na entrevista, uma das perguntas que falam, é tipo, o que ela vê de mudança, ela fala, olha, começar pelo fato de que hoje eu não sou mais um ET, ela fala, porque há 10 anos, quando ela começou, 10, 15 anos, quando ela começou a estudar branquitude, questões raciais, as pessoas simplesmente não entendiam absolutamente nada do que ela estava fazendo, então ela falou, não, e hoje todo mundo entende, e, né, entende o que é o meu estudo, então é bem interessante a entrevista, muito mesmo, assim, eu só lembro de Bartoral, quando a gente fala dessa questão de branco, isso, mas tem muito a ver mesmo, é bem isso, assim, e ela, enfim, é uma pessoa que estuda isso faz muito tempo, tal, e é engraçado, porque assim, ela é branca, e ela é de uma região do sul, não lembro agora que cidade e tal, mas tem regiões no sul que tem essa coisa da branquitude muito forte, né, o racismo muito forte, tem até células nazistas, né, em alguns três do sul, é bizarro, mas, enfim, eu fico imaginando, assim, o que ela não deve ter visto na vida, nesse lado, né, por parte desse prisma. Você quer dizer, então, que o estudo dela é sobre racismo reverso, Daniel? Né, ah, aham, não, mas é sério, ela explica, é, bom, ela não chega a falar disso, mas ela fala de coisas muito interessantes mesmo, assim, sabe, sobre isso. É, só avisar que eu estou brincando, tá, para quem estiver ouvindo. Isso foi uma ironia, gente. Isso foi uma ironia. Sarcasmo, né, com certeza. Sarcasmo. Por favor, né. Eu tenho também um vídeo que eu queria indicar, que chama, Como Saber Se Uma História Envelheceu Mal, um vídeo que tem no YouTube, de um cara, o canal dele chama-se, Hora Tiago, ele é muito engraçado, assim, ele faz uns vídeos ensaios muito, muito, ele é muito bom, assim, esse vídeo especificamente, né, explica como, como analisar, ele analisa por que, que determinados filmes, séries, envelhecem mal, no sentido de que, você vê, nossa, não tem nada a ver e tal, e como que tem alguns que, mesmo tratando de coisas, falando de assuntos, que hoje não são falados, ou que hoje a gente vê de outra, com outro prisma, não envelhecem mal, porque eles focam nos personagens, e tudo mais. E a forma como esse cara faz os vídeos, é sensacional. É com mil piadinhas, trocentas tiradas, referências a novela, sabe, umas coisas muito engraçadas, assim. Foi esse vídeo especificamente, né, como saber se uma história envelheceu mal, mas aí fica a dica aí, por extensão, ao canal dele, né, aqui. Se você ver esse vídeo, você vai querer assinar o canal dele, ver outros vídeos. É muito bom mesmo, assim. E só pra finalizar, eu quero indicar, um filme que eu tive a oportunidade de ver, na Mostra de São Paulo, eu não cheguei a escrever crítica, foi um dos que eu vi na Mostra, e não escrevi crítica, e agora ele está na Netflix. Ele estreou na Netflix, na Netflix, na Netflix. E ele é o filme Cidade Pássaro. Ah, legal. É um filme que conta a história, de um cara, da Nigéria, que vem pro Brasil, à procura do irmão dele. E o irmão dele, a princípio, tá, tipo, dando aula, numa universidade, e blá blá blá. E aí o filme acaba virando, um mergulho na vida, que esse cara, em busca do irmão, passa a ter no Brasil, né, e com mil referências, principalmente, até questões, não sei de metafísica, mas, questões da física, meio amplas, assim. Ele é muito profundo, assim, e muito tocante, sabe, muito singelo, na maneira como as coisas acontecem, e com a trajetória desse cara, em São Paulo, buscando o irmão dele, procurando pelo irmão dele, que sumiu, que desapareceu, tal. Enfim, é um filme brasileiro, com vários atores, realmente, nigerianos, muitas cenas em inglês, e tudo mais, e não em português. E, enfim, mas é um filme muito tocante, e muito diferente, assim, então, eu acho que é muito importante, que as pessoas assistam, porque ele é bem diferente, do que muita gente está acostumado, tanto no cinema em geral, quanto no cinema brasileiro, e tal. E, enfim, e agora, como estreou na Netflix, eu queria aproveitar para dar essa dica, porque ele é um filme muito bom, e muito profundo, sabe, para terminar reflexivo mesmo. Muito legal aí, lembrando você aí, que tudo que está sendo falado aqui, terá link no post desse podcast, então, se você não pegou alguma coisa, vai lá, e aí você consegue clicar, e já vai ser direcionado para os filmes, para séries, para o YouTube e tal, enfim, tudo que a gente está falando aqui, certo? Bárbara, e você, o que você trouxe para a gente, de plano detalhe, para essa semana maravilhosa, final de 2020, acabou, Bárbara, acabou. Acabou esse ano, eita. Bom, 2020 foi um ano que eu fundei aqui, assim, a pedido de, porque eu já organizo um clube do livro, né, aqui em Brasília, e aí, como eu estava organizando sessões cinéfilos, para o site, né, e no cinema mesmo, levando pessoas para assistir filme com a gente, a gente montou então o clube do filme, e aí o primeiro filme que a gente falou assim, olha, vamos fazer reunião sobre esse filme e tal, aí veio a pandemia, porque a primeira reunião seria em março, dia 15 de março, e aí a gente, postergou, postergou, até tentar fazer a reunião virtual, e era um filme da Netflix, era a 13ª emenda, que é um filme, putz, muito fantástico, para falar sobre a questão da criminalização, né, da população negra, e comparar ali ao sistema prisional, né, do país em si, enfim, ele é muito bom, ele é espetacular, porque tem analista de tudo que é tipo de setor, tem advogado, tem ativista, né, tem gente famosíssima, a Angela Davis aparece no filme, é dirigido pela Ava Duvernay, não sei se vocês conhecem, sim, uma pessoa que está acendendo, maravilhosa produtora, diretora, jornalista, enfim, e eu super indico que as pessoas assistam esse filme, o pessoal do clube, muita gente não conhecia, e adoraram, assim, a gente teve uma sessão de debate muito boa sobre esse filme, e é a minha, com certeza é a minha, né, o meu primeiro plano de detalhe é ele, além dele, outra coisa que está na Netflix, que eu acho fenomenal, e para comparar, né, também com essa questão da Mulher Poderosa, que a Ma Rainey é, é o Homecoming da Beyoncé, né, que é um documentário, que fala ali sobre um show espetacular, que ela fez no Coachella de 2018, ele vem passo a passo, como ela construiu aquele espetáculo, como que ela, o que dificuldade que ela passou para fazer o espetáculo, e é lindíssimo, né, ele não tem só as músicas, mas tem ali ceninhas, com alguns conflitos que ela passou e tal, então super indico que as pessoas assistam, é um filme que eu assisto, desde o dia que ele foi lançado, eu assisto pelo menos uma vez no ano, que legal, ele é muito bom, ele é muito, eu não sou tão fã da Beyoncé, mas esse documentário, me deixou muito atraída por ela, incrível, realmente, o documentário mesmo, ele é, ele é muito bom, né, assim, eu acho a força do documentário, para te contar também, assim, a coisa mais real da história, né, ele atrai mesmo, e, esse ano agora, durante a pandemia, a gente teve o lançamento de um filme da Embaúba, Filmes, que em breve vai estar no streaming, mas ele teve uma pré-estreia por dias, no YouTube, que chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder, da Júlia Mariano, Maiano, depois eu pego, Mayara, eu acho, e ele fala sobre a questão da Marielle Franco, né, ter falecido, ter sido assassinada, e ter deixado sementes, várias mulheres foram eleitas pelo Brasil, e no Rio de Janeiro, após, assim, terem tido contato com ela, terem trabalhado com ela, e terem feito, assim, uma proposta mesmo, de vida, de trabalho, né, na luta, da questão das mulheres negras, né, da questão do racismo, da questão da periferia, todas elas ascenderam, e foram eleitas em 2012, e estão trabalhando, é um filme potente, eu acredito que no YouTube, não vai ter ele, mas, mas tem ali debates, que surgiram na época do lançamento, que eu acho que foi outubro, ou foi setembro, e aí, se você entrar no site também, da Ibaúba, tá falando que ele, em breve, ele vai estar pra locação, e compra, aí nos streamings, eu acredito, aí no Nada Net, alguma coisa assim. Por último, eu queria indicar também, uma cantora, que eu descobri esse ano, uma musicista, na verdade, chamada Phoebe Bridges, descobri por causa da série, que ela, ela é incrível, né, ela já era de uma banda, um trio ali, indie pop, e ela tenha, ela tá vindo aí, ela lançou um Punisher, um álbum chamado Punisher, né, que tá vindo aí, nas listas de melhores do ano, se não, o melhor álbum lançado esse ano, então eu indico, que as pessoas escutem no Natal, é um folk, um indie, um pop, que vai agradar muito os ouvidos, pra quem fica só em Taylor Swift, realmente, visite ali, o Spotify da Phoebe, porque vocês vão conhecer realmente, o que é que é folk, e é isso assim, são as minhas indicações, espero que as pessoas curtam. Cara, sensacional, eu achei muito legal, isso que você falou da Beyoncé, porque eu tinha exatamente, esse sentimento, sabe, eu nunca fui muito fã, de Beyoncé assim, e sempre passei por esse documentário, e falaram, é, acho que eu não vou ver não, porque eu não sou muito fã dela. Ela era cista, cista, sério. É, agora que você falou, me deixou curioso. Da época do Lemonade, que as pessoas, nossa, vocês viram, ela lançou um álbum visual, eu olhei assim, ah tá, depois eu vejo. Eu realmente curti algumas funções e tal, mas eu acho que o documentário em si, me fez descobrir mais assim, a Beyoncé e tal, eu não acompanhava muito a carreira dela, mas achei assim, uma mulher incrível. Sensacional. E aí, Diego, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Ó, eu pensei em algumas dicas aqui, a primeira dica, vai ser a única dica que eu acho que dá pra relacionar mais forte com o que a gente vai falar nesse podcast, mas acho que vai relacionar muito forte, que é um filme do Spike Lee, que chama Mais e Melhores Blues, que também é um filme que é a primeira parceria do Spike Lee com o Daisy Washington, que marca esse primeiro encontro dos dois, depois eles fizeram vários filmes juntos, que é um filme sobre a vida de um trupetista, e a banda dele, que eles fazem muito sucesso na noite do Halloween, né? E aí o filme acaba analisando tanto a vida pessoal dele, quanto a vida profissional dele. E aí o filme tem todo esse, o melhor do estilo do Spike Lee, né? São números musicais deslumbrantes, tem uma coisa meio sensual, de humor, mas ao mesmo tempo tem uma dramaticidade que vem, e que é muito forte, né? E tem atuações gigantescas, desde o Washington e do Wesley Snipes, e é um filme pouco conhecido do Spike Lee, pouco lembrado, mas que é excelente, e se não me engano o filme tá no TLC Play, então pra quem tem é só ir lá e ver que é garantido, assim. E eu também queria indicar um filme que eu vi no Now, da Netflix, que tem um título grande e curioso, que é Nunca Raramente, Às Vezes e Sempre. Não sei se vocês já viram esse filme. Ainda não vi, mas quero ver. Vejo A Comendo Muito, que é um filme da Elisa Hittman, que é um filme... Passou em Sanders. Passou em Sanders. Passou em Sanders. Se não me engano, ele ganhou algum prêmio em Sanders, ou pelo menos foi muito elogiado. Eu não tô lembrando direito se ganhou o prêmio, mas ele foi muito elogiado. Foi muito elogiado em Sanders, esse elogiado com razão, porque é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, assim. É um filme gigantesco. Qualquer detalhe que se possa dar a ele fica muito próximo do spoiler e pode ser a surpresa com o filme. Então, quanto a gente vai se souber dele, melhor. Mas é um filme que acompanha muito de perto uma adolescente e uma jornada dela com a prima. Nessa jornada, a Elisa Hittman vai acabar falando de temas sociais muito fortes, e vai falar de uma questão de misoginia, e de uma questão de como essas mulheres estão inseridas no mundo misógino. É um filme que vai falar da intimidade, da dor, na forma do roteiro, na forma da filmagem, sabe? É tudo muito forte. As atrizes do filme são excelentes, assim. E o primeiro papel da atriz principal é que ela tá genial, assim. E é um filme agoniante, mas muito verdadeiro. Então eu indico que as pessoas têm que ver, e é um filme que as pessoas têm que conhecer bastante, assim. E outra dica que eu daria é um filme que eu vi esses tempos, que tá no SPC de Play, que eu não me engano SPC de Play, tá de graça até 31 de janeiro, né? Cara, é de graça até o final de desejo, mas aí eles colocavam mais um pouquinho pra só aproveitar. É um filme do Hector Babenco, que eu nunca tinha visto, que chama Brincando nos Campos do Senhor. Que eu acho que é um dos filmes dele poucos lembrados, que é um filme dele que ele fez, que é uma produção americana, nessa época ele tava fazendo produções americanas, que é um filme muito bom, que o filme vai falar do papel de um grupo de missionários que viajam pra Amazônia pra catequizar uma tribo indígena. Ele é adaptado a um livro famoso, década de 60, eu acho. E o filme vai falar dessa relação dos missionários com os índios e das caras pessoas que habitam ao redor dos missionários, sabe? E eu acho que o mais interessante do filme é de como a fé, essa coisa da fé, e essa coisa da fé é um instrumento imperialista no filme. E o filme acaba falando de uma coisa muito atual que a gente vê, que é essa destruição da Amazônia por interesses externos e o genocídio indígena, sabe? É um filme muito forte, sabe? É um filme de genocídio mesmo, tem uma trilha sensacional, é um filme um pouco conhecido do Babenco. O filme pode espantar porque ele é um pouco grande, ele tem três horas, assim, mas é aquelas coisas que passam voando. Então, tipo assim, se você tiver uma manhã livre, esses filmes longos, eu sempre indico ver de manhã, se você tiver livre, que aí já vai, você vê. E é um filme muito pulsante, sabe? É muito atual, é um filme necessário. E eu queria indicar também uma série que todo mundo já deve ter visto, mas eu acho que vale a pena ver quem não viu, que é que eu terminei a segunda temporada do The Mandalorian, e eu gostei muito, assim, e eu acho que foi uma temporada que já segue crescer, eu acho até em questão técnica, em questão de aventura, em questão de ação, uma série muito divertida, mas em questão do relacionamento emocional dos personagens, sabe, assim. E eu chorei numa coisa que aconteceu no último episódio, mexeu muito comigo, então eu acho que é uma série que vale a pena ser vista, que quem ainda não viu, quem tá tentando, sei lá, fugir de hype, sabe, vai ver todo mundo comentando, e, sei lá, e perde a vontade de ver, vale a pena ver, porque eu acho que é uma série muito divertida de se ver, e você não vai surpreender. Maravilha, então tá aí, tá tudo indicadinho aí do Diego, cheio de dicas, olha aí que maravilha, tudo aqui no post desse podcast, né, e, pô, vocês indicaram tanta coisa, agora que eu nem sei mais, eu fiquei anotando aqui, fui colocando na minha lista, que a minha indicação é o que vocês indicaram, mas além disso, vai, vou dar, vou dar mais algumas aqui, ó, a primeira é a seguinte, eu assisti recentemente uma série, é, que tá na Amazon Prime, que se chama Modern Love, é, uma série, cara, daquelas séries, assim, eu acho que o Daniel vai gostar dessa série, o Daniel tem, tem o perfil, eu tô pra ver essa série faz tempo, gente, é, nossa, eu também, eu tô em busca da minha, daquela minha segunda vida, sabe, das 48 horas do dia, ai, todos nós, né, cara, o que que é legal dessa série, é uma série curta, são oito episódios, tem uma temporada, os episódios em si, eles não se conversam, são histórias de amor, que vão, que são contadas nos seus episódios, e o legal é que sempre tem algum ator ali, meio conhecido e tal, então, por exemplo, a gente tem a Anne Hathaway, tem o David Patel, a Tina Fey, então, você tem sempre, assim, essas histórias, o que que mais me chamou atenção nessa série, foi como ela é montada, a produção dela, é muito bem filmada, é muito bem produzida, os textos são muito bons, é uma série que basicamente fala sobre amor, então, vai falar sobre amor em diferentes níveis, diferentes contatos e tal, e eu acho isso muito bacana, assim, é uma série pra você assistir e sair leve, assim, não é uma série que vai te deixar pesado e tal, nem nada disso, não, ela tem histórias tocantes ali, mas, eu acho que, que é uma ótima série pra você dar uma boa relaxada, assim, sabe, se divertir, ficar de boa ali e tal, acho que, que vale muito a pena. meu outro plano de detalhe é o seguinte, daí é uma outra série, que também vai nesse caminho, essa daí o Dani já assistiu, inclusive, mas eu acabei de assistir recentemente, então, por isso, vou indicar aqui, que é a Typical, que daí, essa é uma série da Netflix, né, que também é uma série light, é uma série tranquila, conta a história de um garoto, ele é diagnosticado ali com autismo, né, ele tem ali seus 18 anos e tal, e a gente acompanha a vida desse garoto aí, na escola e tal, e eu acho também isso, eu acho que também é uma série muito sensível, toca em assuntos bem relevantes, assim, mas de uma maneira leve também, então, como ele tem esse, essa pegada mais adolescente, ela passa por assuntos como, sei lá, traição, sexualidade, amizade e tal, tudo de uma forma muito leve, até porque tem esse personagem, que é muito bem interpretado também, pelo Kier Klitschert, que é um carinha que a gente já tinha visto ele, já viu ele fazendo outros filmes, mas nessa série ele tá trabalhando muito bem, acho que vale a pena, essa tá na Netflix, então uma série da Amazon, uma série da Netflix, e aí pra democratizar ainda mais, eu tô começando agora, a ver o que tem ali dentro da Disney+, ainda não mergulhei direito ali e tal, mas tô começando a passar o olho ali, e tem uma categoria, que daí eu não, aí fica essa categoria, como dica pra vocês, que dentro da Disney+, tem uma categoria que se chama Spark Shorts, essa categoria são basicamente aqueles curta-metragens que apareciam antes dos filmes da Pixar, sabe? E aí eles fizeram uma categoria lá, onde tem todos ali, todos que eles já fizeram e tal, eu acho que deve ter até mais alguns ali, porque é desse grupo, né, do Spark Shorts, que é esse grupo que fica dentro da Pixar, criando. Pra quem não sabe, a Pixar tem isso, né, a Pixar às vezes convida diretores novos ali, que tá dentro já da casa Pixar, e aí pede pra eles fazerem um curta-metragem ali e tal, usando técnicas diferentes e tal. E eu assisti alguns que, putz, eu, meu, é coisa Pixar, né, de você assistir um curta ali de 10 minutos e chorar. Tem um muito bonitinho lá, que chama Flutuar, que fica também como recomendação, mas essa categoria específica, acho que vale a pena você dar uma atenção, porque é uma delícia, assim, são 10 minutos, você senta ali, dá um play, você vê uma história bem contada, bem amarrada ali, em 10 minutos, você já tem uma noção, uma aula de roteiro. Então é isso, fica essas três dicas aí pra vocês, mais esse monte de coisa aqui, que a gente indicou, fica aí pra vocês, vão terminar muito bem o ano, tenho certeza disso. Chegando aqui no final desse podcast, podcast cinemação 398, último podcast do ano, e nós tivemos aqui a honra, o prazer de conversar sobre esse filme, A Voz Suprema do Blues, esse filme que está na Netflix, você pode ir lá assistir esse filme, depois vir aqui comentar com a gente, e a gente teve aqui a ajuda, né, da Bárbara e do Diego pra vir aqui e ajudar a gente a discutir esse filme. Então, Bárbara, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, sempre muito boa, sempre muito gostoso conversar com você sobre filme. Obrigado por esse ano, né, por você estar junto com a gente esse ano, vindo aqui, conversando com a gente em outros temas também, e espero que a gente possa continuar essa caminhada em 2021. E além disso, né, deixa já o convite pra quem quiser acompanhar a Bárbara aí, na internet, como é que faz? Oi, gente, Paul, muito obrigada, eu só tenho a agradecer, eu também agradeço ao Denzel Washington, que sempre me traz aqui. É verdade! Ele está sempre enturmado, né? Tanto o Denzel, né? É, poxa, então, qualquer coisa, acompanha a gente também no Andabnerd, o nosso Instagram é stef__wbn, tem o Facebook, o Andabnerd, tem o Twitter, a gente não mexe tanto, e tem o site www.andabnerd.com.br, tem texto toda semana, a gente deve dar uma paradinha agora, Natal e Ano Novo, mas vai sair coisa que a gente está vendo no streaming, e a gente também vai lançar uma lista dos melhores do ano, com todo mundo, essa a gente juntou esses dias, para ver o que cada um viu, o que cada um leu ou ouviu, e vai lançar um topzinho, e é isso, aí espero muito estar aqui para, para assim, 2021, 2022, podem contar comigo, que eu adoro falar de filme, então, é só jogar mesmo. Obrigada. Com certeza, vamos chamar mais vezes. Diego, obrigado também pela sua estreia aqui com a gente, foi demais, foi no finalzinho, mas deu certo de você vir aqui esse ano, bater esse papo aqui com a gente, então, obrigado também, espero que a gente consiga também, voltar, né, conversar mais vezes aí em 2021, e deixa também o convite aí, como é que as pessoas te acompanham aí, pelas redes sociais, sites, enfim. Bem, de novo, agradecer demais o convite, a oportunidade, honrado mesmo, e com certeza, vou ter outras vezes, podem me chamar quando vocês quiserem, como a Bárbara falou, 2021, 2022, quando vocês quiserem, eu tô aí, e sempre bom falar de filme, sempre, ainda mais com vocês, então, foi um papo ótimo, foi demais, e fico muito feliz que isso tenha acontecido, e que roguem mais vezes, assim, eu só agradeço. Vocês podem me encontrar no Twitter, eu tô lá, eu tô lá sempre falando sobre cinemas, e coisas da vida, e coisas relacionadas, assim, mas sempre dando dicas, ou falando alguma coisa, assim, de séries também, de audiovisual no geral, é arroba diegoquagra2, eu tenho o Instagram, que é arroba diegoquagra2, também, que eu posto menos, mas também, tô lá bastante, assim, eu tenho o meu blog, que chama Fim Cinema, tem o canal do YouTube, que chama Fim Cinema, também, eu tô no Articines, né, e uma coisa que eu uso muito, também, é o Letterbox, que vocês podem achar lá, como Diegoquagra, que eu tô lá como Diego, de maiúsculo, aí Diegoquagra, tudo junto, e é isso, aí vocês me acham lá facinho, comentando filme, dando nota, mudando nota, essas coisas, eu boto, né? Eu adoro curtir os tweets do Diego, adoro, os tweets dele, é muito massa, eu não indico, eu não indico me seguir no Twitter, não, porque eu falo, muita besteira, então, além de filme, eu falo muita besteira, então, não rei. Muito bom, muito bom, gente, obrigado novamente, Dan, obrigado também, por mais um ano, de podcast, de filmes, de parceria, como sempre, Dan, mais um ano de trabalho, e esse daqui, é aquele podcast, que a gente pode, respirar fundo, e dizer assim, pô, fizemos tudo aquilo, que a gente queria, né, Dan, mais um ano, cumprido, com louvor, e eu só tenho que agradecer, sua parceria, mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom, muito bom gravar, esse episódio, muito bom terminar, esse ano, com esse filme, teve vários filmes, que a gente ainda precisa falar, e a gente vai falar, no ano que vem, mas a gente vai ter essa folga, então, eu só tenho que agradecer, a Bárbara, o Diego, por esse episódio, e para todo mundo, que está ouvindo, feliz Natal, feliz Ano Novo, em fevereiro, a gente está de volta. É isso aí. Boas festas. Feliz Natal. E vocês são o melhor duplo, vocês dois. Obrigado. Parabéns pelo sucesso, cara, vocês vão ter sucesso sempre, pode ficar com a sua vida. Aê, obrigado, obrigado gente. O Podcast Cinemação 398, fica por aqui, e a gente se vê, em 2022. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?